Mais um dia não tão normal aqui na Katsuki. O Noah já começou recrutando todos os membros pra fazer uma reunião. Eu não sei exatamente o que ele quer, mas se ele convocou a reunião, algo muito grande está por vir. Então eu preciso esperar ele chegar aqui na base pra gente ver o que ele quer. Bom, chegou todo mundo. Johnny, finalmente você chegou, cara. É, precisava conversar muito com você e com o Connie também, agora que o Connie é um membro da Katsuki. Bom, é o seguinte, toma isso aqui, já não vamos nem conversar tanto, olha aqui. O que é isso? Sabe quando você encontrou a Chomei e etc e tal, você estava na coleção dela, não sabe? Sei. Exatamente, você vai selar ela hoje em você. Assim do nada? Sim, a gente precisa que você fique forte. Pelo que eu sei, o Kevin tem a Kurama, como já disse pra você. Kurama não, né? Ele vai selar a Kurama, então a gente precisa de alguém como o Jinchurik também na Katsuki. Ok, beleza. É o seguinte, o Connie vai te ajudar a controlar a Biju, eu preciso que ele te ajude a controlar. E eu vou atrás da localização do Son Goku, porém... E por que eu devo confiar nele, assim, de primeira? Ele é o membro da Katsuki agora, né? É, mas antes de ser membro da Katsuki, ele estava lá na Aldeia da Folha, né? É, na verdade eu estava na Aldeia da Nuvem. Ah, tanto faz, a mesma coisa. Tá, mas tem um probleminha. Eu não sei o juiz de selamento, mas eu sei quem sabe. Porém, eu acho que vai ter um preço. E quem sabe, hein? Gabriel. Ah, a gente vai trabalhar com aquele Zé Cobra de novo? Esse sempre quer alguma coisa em troca, é impressionante. É, então a gente tem que tomar cuidado com ele, porque o Gabriel não é muito confiável, não. Tá, então a gente vai ter que ir lá falar com ele? Ah... Bom, vocês não precisam ir lá falar com ele. Deixa que eu falo com ele, porque pelo que eu sei, acho que já contaram que você foi lá de ontem. Ah, eu fui lá ontem. E o que eu descobri lá é bizarro, tá? É, depois a gente conta pra você, Connie, o que a gente descobriu de verdade lá. É bem bizarro mesmo. Mas, seguinte, eu vou falar com o Gabriel, e aí, Johnny, a gente se encontra na localização da Biju. Aí você leva o Connie com você. Eu já te passei tudo certinho, então você já sabe como chegar lá. Tá, beleza. Então eu vou lá encontrar o Gabriel e... Aí você leva o Connie lá. Fechou. Beleza. Quando você precisa. Ah, é outra coisa. O quê? Tire bastante vida dela, que vai precisar, tá? Tá bom, beleza. Tá, eu vou indo lá, então. Boa sorte pra vocês dois. Beleza, valeu. Não confio muito em você, não, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Olha só, eu não pedi pra entrar. Ele que veio atrás de mim. Ah, eu não te perguntei nada, entendeu? Você é bem folgado, né? Ah, você que tá sendo folgado. Tá, lembro de eu ajudar você, cara. Eu cheguei aqui primeiro, você tá querendo discutir comigo. Ai, não tem isso, não, filho. Eu só obedeço ao Noa e ninguém... Ai, dá licença. Bora logo, bora logo, Zé Tampinha. Meu Deus. Ô, cabeção. Ela tá bem ali na frente, ó. É, eu vi, mano. Não tem como não ver, né? É, a gente vai ter que lutar contra ela agora. Ó, lembrando. Cuidado pra não morrer. A gente precisa tirar o máximo de vida dela, deixar ela o mais fraco possível, pra assim, o selamento que o Noa quer fazer dá certo. Pelo que eu sei de selamentos, o bicho precisa de fraco pra o selamento dar certo. Então, você tá pronto? Tô pronto. Só não vai morrer, hein? Haha, me respeita. Ah, vai saber. Eu sei que você tem o Biakugan, mas você parece ser bem fraco. Bora lá. Nossa! Que que é isso, cara? Ela é forte, hein? Ela vai te amassar. Pronto. Joguei ela pra longe. Cuidado, cuidado. Caraca, ela tira muita vida, velho. Você é Ryuga também, não é? Sou. Não dá pra você usar as coisas comigo. Caraca, a vida dela não cai, velho. Cara, a vida dela não cai. É porque ela é um besouro mesmo, né? Caraca, ela é muito forte, velho. Pera aí. Eu vou usar a Hazen Shuriken aqui, não. Nossa, errei. Caraca, eu vou morrer, velho. Ela é muito forte, velho. Que que é isso? Que que é isso? Você tá doido. Ih, ela foi lá pra cima da árvore, hein? Será que bugou lá? Dá pra acertar o Hazen Shuriken. Vai. Será que foi? Ó, foi. Ela desceu. Ela tá vindo. Ela parou de novo na árvore. Caraca, mas a vida dela não cai, hein, fi? Mano, a gente vai precisar usar os poderes mais fortes, hein? Pra tirar mais vida dela. É porque não tá adiantando esses daqui. Pera aí. Olha, ela tá... Mano, ela tá fugindo. Ela tá fugindo. Desgramada. Não deixa não, mano. E agora? Tem que trazer ela pra cá. Ataca e corre pra ver se ela... É, mas tem que fazer isso. Aí, ataquei. Ela tá vindo, ela tá vindo. Vem, desgramada. Velho, ela me prendeu. O que que é isso? Vai, acerta. Ah, desviou, mano. Caraca, ela tá me prendendo em alguma coisa, velho. O que é isso, cara? Louca? Você é louca? Ela foi insuportável, isso. É um bizouro essa desgrama. Ah, errei, velho. Mano, ela desvia de todas as Shuriken, velho. O que que é isso, cara? Que bicho difícil, velho. Lazarento. Vai, eu acho que dá pra você acertar agora. Acertou, acertou. Boa. Mano, ela é muito forte, velho. O que que é isso? A gente vai precisar da ajuda do Nô. A gente vai precisar da ajuda do Nô. É, a gente vai conseguir novo. Ela tá tancando, velho. Olha isso, ela tancando muito. O que que é isso, cara? Ah, eu não queria usar meu... Ela quebrou minha roupa da Katsuki, cara. Velho, ela quebrou minha roupa da Katsuki, cara. Caraca, que bicho é esse, velho. É, a gente vai ter que esperar o Nô. Chegamos. Finalmente, hein. É, tô bem usoso, mas tudo bem. Isso foi o Kamui? Sim, isso daqui foi o Kamui. É, então, temos péssimas notícias. Ah, qual péssimas notícias? Esse, essa aberração desse monstro não perde vida. Como assim? Ele não perde vida? Não perde, não perde nada. Tá, a gente vai ter que dar um jeito. É, então tá aí a sete caudas. É, eu posso tentar usar meu estilo partícula nele. Pode ser também. É, vai ser uma boa, mano. Eu vou usar meu estilo lava. Pra ver se dá um dano bom agora. Vamos ver se a gente consegue... Alguém tem um Rasen Shuriken aqui? Eu tenho. A gente tem. Então é perfeito. Vambora. Mas não tá dando certo. Não tá dando certo o Rasen Shuriken? Ela tá desviando. É sério? Aham. Vamos... Eu posso paralisar ela. Tem um Jutsu de estilo raio. Pode ser. O Genjutsu, o Genjutsu, o Genjutsu pode paralisar. Bora lá. Vamos. Eu vou usar o Genjutsu nela. Usa. Calma aí. Ela tá parada. Calma. Calma. Boa. E agora? Ela tá tomando dano, tá tomando dano. Tá tomando dano, tá tomando dano. Mas a regeneração dela tá muito alta também. Seguinte. Ô, Gabriel. Eu acho que é melhor... Oi. Eu acho que é melhor você fazer o ritual do selamento, enquanto eu e Connie tiram a vida dela e o dia fica lá. Beleza. Vamos para trás. Tá. Tá. Tá, então é ele que vai selar o bicho da gente? É. Bem-vindo, no caso? É. Ele que vai selar o bicho em você. Tá. Ah, bicho. Tá, mas não. Eu ainda não entendi aquele Jutsu que você me deu. É... Você já prendeu ele ou não? É, já. Então você tem que usar ele nela e puxar ela para o ritual. Ali, ó. Bem ali. Aonde? Aquele ritual ali. Ah, tá. Beleza. Tá. Fechou. Tá, quase tudo pronto. Vocês estão preparados aí? Tem que dar dano nela, não? Tem que dar dano nela. Vocês precisam arrancar mais vida dela. Não vai funcionar se não... Eu posso tentar fazer uma loucura. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou usar partícula nela. Vai puxar. Vai. Vou puxar, vou puxar. Puxa aí. Eu vou preparar o Jutsu. Só puxa, só puxa. Eu botei um monte. Eu botei um monte de corrente. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele vai preparar o Jutsu. Estão puxando, estão puxando. Calma. Botei um monte de corrente nele. Vai. Tem que mirar no meio, Gabriel. No meio? Estou mirando no meio. Só que você não pode ficar no meio. Sai daí. Vai, se ela me bater. Calma, calma, calma. Ela bate na calma, ela bate na calma. Ela está presa. Aqui, ó. Vem aqui no meio. Tem que ser aqui. Vem aqui no meio. É, eu estou usando uma... Vai, galera. Estão puxando. Pronto. Está perfeito. Pode vir. Trai. Pode puxar. Ela fugiu. Peraí, calma aí. Vai, vai, vai. Vou pegar ela de novo. Peguei várias. Peguei várias correntes. Estão puxando, estão puxando. Aí. Puxa ela e senta. Puxa ela e senta aqui. No meio, no meio, no meio. Na cama. Tá, sentei. Puxei. Senta, senta agora. Senta. Vai. Ai, desgraçada ela. Ela está saindo, cara. Isso que é o problema. Taca várias. Mano, a gente vai ter que tirar mais. Taca um monte, taca um monte. Só taca um monte. Taca mais. Ah, que não. Se eu me ajude os caras, eu coloco de volta. Vai, rápido. Não tem problema. Tá, coloquei, coloquei. Vamos lá. Sentei. Foi, 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 foi. Perfeito. Está vindo para mim? Está vindo para mim? Aham, tá, tá, tá. Só puxando ela para você. Só fica aí, só fica aí agora. Caraca, está saindo o ócio vermelho dela, velho. É o chakra. Agora é só esperar chegar sem, hein? Vai demorar muito. Vai demorar um pouco. 2%. Mas estamos em três, isso é ótimo. Está 95%, velho. Esse bicho está quase entrando dentro de mim já. Está quase. Mas está bem pouco. Ai, eu não posso me mexer, não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Ah, meu Deus. Não, deixa só esperar agora. Ai, cara, ela está quase entrando dentro de mim, velho. Olha, já se preparem, tá? Porque ele pode muito bem virar a biju do lado. 98. Eita. Ai. E o que acontece? Ele perde o controle? É, provavelmente eu vou perder meu controle. 100%. Calma. Ela entrou. Relaxa. Beleza. Ela entrou em mim? E agora? Entrou. Agora você tem que ativar para perder o controle. É, bom, calma. Ainda não, ainda não. Então não ativa, né? É o seguinte. Essa parte a gente pode deixar com você e o Cone. Teste o poder da biju aí, vocês dois. O Gabriel tem as coisas dele para fazer e eu tenho as minhas coisas para fazer. Peraí, como é que eu vou controlar esse monstro? Então, pode deixar comigo. É... Tenta não matar o Cone. É... Eu me garanto, eu me garanto. Tá de brincadeira? Tenta não matar o Cone, é só isso que eu digo. Tá, é, Gabriel. Vamos? Vamos. Tá. É, até mais para vocês. Olha ele, vão usar o camuí. Isso. Tchau. Esse negócio é muito apelão. Tá, ô Cone, eu posso ativar isso? Eu acho que... Vai, mano. Tô preparado. É o que? É, F? Isso. Ui! Cone, cuidado! Tá vindo, cuidado! Cuidado, Cone! Agora é só aguentar. Cone, eu não consigo controlar meu corpo. Não sou eu. Olha aí, ela fica incontrolável, tá vendo? Você viu? Agora eu voltei. Controlei? É, ativa de novo. Ah... Vou ativar de novo, eu vou jogar o poder em você. Peraí, mas aí eu já posso virar ela já agora? Não, nada disso. Ela não tem pão. Você vai ter que fazer isso até a gente conseguir controlar. Tá. Então é só ativar de novo, no caso. É. Vai, Cone. Ai! Olha isso, velho. Eu não consigo controlar isso, não. Eu fico parado. Cuidado pra você não me matar, viu? Cuidado pra você não morrer, na verdade. Ai! E aí, foi? Eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. A gente vai ter que ficar lutando até ser controlada. Ai, velho. E eu preciso fazer o que pra controlar isso? É, você só precisa apanhar pra mim e me bater. Mas eu não consigo nem me mexer, meu filho. Eu não consigo... É, então, deixa que a Biju faz tudo. É eu e ela aqui. Você só espera agora. É, vai ter que ser o jeito, né? Vai. Ó, eu tô batendo aqui, eu tô tentando controlar, mas eu não consigo, velho. Não acontece nada. Agora fui eu. Mais nada ainda. Caraca, o poder é difícil de controlar da bixica, velho. É, mano, eu acho que... Você vai ter que matar alguns NPCs com ela pra conseguir controlar. Porque você não vai conseguir matar, né? A gente vai ter que procurar uns NPCs, né? Tá, mas... É... Eu não vou conseguir te matar, mas eu não consigo nem me controlar, Kony, pra você ter noção. É, então, eu acho que pra controlar ela, você vai ter que matar os NPCs, entendeu? Pelo menos uns 10. Vamos fazer isso, procurar alguém aí pra você matar e... Lá na Vila da Folha tem bastante bandido, dá pra gente testar lá, o que você acha? É... Vamos lá, vamos lá, então. Bora lá, bora lá. Kony, eu acho que aqui é o lugar perfeito de testar esses NPCs aí, bandido. Dá pra gente usar. Eu vou ativar, hein? Cuidado. E... Vou ficar de longe. Ativei. E é isso mesmo, olha isso. Olha isso. Cuidado, Kony, tá indo... Me leva pros NPCs, me leva pros NPCs que ele tá te seguindo. Ele tá indo atrás de você ainda. Ele tá seguindo os outros caras. É, eu ainda não vou conseguir controlar esse poder não, Kony. Esse poder aqui vai ser complicado, fi. É, ó... É... Ô, Johnny, eu vou ficar de longe, porque senão ela vai ficar focando em mim, de vez de focar nos bandidos aí. Pode querer, pode... Eu vou tentar reunir os bandidos. Pera aí, deixa eu ver aqui. Se eu conseguir... Aí você fica um pouco distante, Kony. Pra... Não pegar em você. Beleza. Vou ativar agora, hein? Três, dois, um e... Ai, peraí que eu preciso de... Nossa, meu Deus, peraí. Agora. Ativei. É, agora tá lutando. É... Matou alguns aqui, Kony, mas... Nada de eu conseguir controlar. É um poder totalmente diferente, véi. Não consigo controlar ainda. E agora eu tô parado. Não deu certo. Eu tava tentando levar eles pra ir, mas tem... É isso, você vai ter que ficar fazendo isso aí por um bom tempo, mano. É, eu vou deixar você aí sozinho, que eu tenho uns negócios pra resolver, mas você já entendeu, né? É... Meu traje quebrou nessa luta. A gente já volta junto. Beleza. Já volta junto. Beleza, aí eu preciso falar com o Noah, é. Fechou, então. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos a missão de selar a biju foi completa, né? É, agora a parte mais difícil que tá por vir, né? Que é controlar ela. É verdade. E isso aí eu só vou conseguir depois, meu filho. Porque agora vai ser complicado. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente eu virei o de Turing das Sete Caudas. Foi uma missão nada a ver, totalmente aleatória, que o Noah fez. Que simplesmente a gente só foi lá e encontrou as Sete Caudas e ele selou ela em mim. E agora eu tô com um grande problema, que o problema é controlar essa biju. Tá sendo meio complicado. Eu acho que vocês viram aí recentemente que eu não consigo controlar ela. Deixa eu tirar o meu Beacogang só pra vocês darem uma olhada. Eu aperto o F aqui e eu não consigo controlar minha biju. Ela simplesmente se controla. E mata tudo que tá em volta dela, tipo esses NPCs aqui. Tá, e o meu objetivo é simplesmente tentar controlar isso aqui. Porque quando eu conseguir controlar o poder da minha biju, eu vou ficar muito mais, muito mais forte. Então é o que eu preciso no momento. Mas pra controlar isso aqui vai ser um pouco difícil. O que eu preciso fazer é meio que a minha biju, sei lá, se comportar perante mim. Porque tá meio difícil aqui, ó. Ela se controla sozinha. Mesmo apertando o F aqui, tentando usar as outras habilidades, eu não consigo. Entendeu? Agora deu uma bugada. Então eu preciso saber uma fórmula, pessoal, de controlar esse poder sem descontrolar toda vez que eu evoluí ele, né. Então pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Comentem aí embaixo, porque realmente eu não faço ideia como fazer esse poder controlar. O Koi disse que eu preciso matar NPC, né, pra ficar mais forte e ganhar chakra e tal. Mas eu já matei vários aqui desde que eu fui possuído pela biju e até agora nada. E eu sinto que toda vez que eu uso ela, minha vida aumenta. Então é isso. Eu preciso arrumar uma forma de conseguir controlar esse poder sem, velho, sem destruir tudo. Porque como é que eu vou usar esse poder pra proteger os aliados da Katzki? Sendo que eu vou me descontrolar e vou acabar acertando eles, tá ligado? Não tem como, velho. Não tem como utilizar isso. O louco, eu andei tanto que eu acabei chegando no Vale do Fim. Eu queria me afastar da Vila da Folha, né. Pra não ficar lá, porque senão os Kags e os caras vão acabar me pegando e eu não tô sozinho no server. Então seria meio complicado. Caramba, que doido. Eu nunca tinha vindo aqui no Vale do Fim, velho. Beleza. Tá, e o ruim é que aqui não tem NPC, né. Como é que eu vou fazer pra testar os poderes aqui? Nada que eu possa estar utilizando. Mas, velho, que doido. Eu nunca tinha vindo aqui no Vale do Fim, hein. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma subida. Eu quero ver lá de cima, eu quero ver como é que é. O Hashirama, aqui é o Madara. Que louco, que louco. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo subir. Na cabeça dele. Peraí. Bem que aqui podia ter pelo menos um NPCzinho, né. Pra eu lutar. Pelo menos com a minha forma descontrolada, minha biju. E bem que podia fazer o esconderijo por aqui, né. Já que ninguém frequenta esse lugar. Eu poderia fazer o esconderijo aqui, sei lá. Embaixo do pé, do Hashirama. Aí eu dou tipo pra guardar esses itens. Porque eu tô cheio de item aqui, velho. E aí, às vezes me confunde até, né. Porque eu tô cheio de item e eu quase nem uso. Tipo, esses elementos eu não uso. Essa espada, essa roupa da folha que eu não uso mais. Aí é meio complicado. Olha! Tem alguém ali que é aquele ali. É o Cole. Cole foi? E tava me procurando ou foi? Serve pra quê? Você sabe com quem você tá mexendo, né. Eu sou membro da Katsuki, meu filho. O que você quer aqui perto de mim? É sério isso? Tô esperando você vir pro fight. Eu tô querendo me vingar da Katsuki, já tem tempo. É sério isso? É sério isso? Você acha... Eu, pelo menos, tô pegando o seu chakra. O que você tá tentando fazer, hein? O que você tá tentando fazer? O que é isso? O que é isso? Vai meter o... A pergunta é, você quer morrer agora ou depois? Vai meter o louco mesmo? Você vai meter o louco mesmo? Não, você não vai meter o louco mesmo, não, comigo, né? Vai meter o louco! Ah, você não mexe comigo, não, pai. Você não mexe comigo, não. Vai meter o louco? Não é da sua conta, olha só. Olha só, não é da sua conta. E dá dano no Suzano Obey, se liga. Calma lá, calma lá. Vai meter o louco mesmo? Eu botei com a pílula de chakra, ele tá roubando o meu chakra com essa corrente, eu não sabia que ele tinha isso, não. É, cozeira. Ai, dá uma bateraça. O fogo nele, velho. Cara, eu não sei quanto tempo isso aqui vai continuar, mas eu preciso falar mesmo. Ai! Ai, caramba, esse negócio é muito chato, eu não consigo controlar, velho. Pronto, pronto. Eu não consigo controlar, eu não consigo controlar. Vou botar meu berkugan agora, porque eu preciso de uma defesa. Johnny, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Olha só que o Moçogavast já cresceu, viu? Não se preocupe, eu tenho pílula pra isso. Calma aí que eu tomei zonza, que eu usei o poder que eu não deveria ter usado. Ó, na verdade, tipo assim, talvez a gente não precisa resolver isso na pancada acadêmica, tá ligado? Calma aí, o que você tá fazendo? Eu não sei, não sei. Vai que você me ataca. Desgra... Ai, o que que é isso? Que merda é essa? Sai! Que ódio, que negócio chato, velho. Que isso? Calma! Que isso, maluco doido, cara? Olha só, olha só. Aí, Johnny, aí, Johnny. Calma, calma. Ó, ó, vou desativar tudo aqui. Eu quero conversar, eu quero conversar com você. Mas por que eu devo confiar em você? Você aí do nada, começou a me atacar, agora quer conversar? O que que é isso? Ó, eu tive duas chances de dar um ataque fatal de você. Não sei se mataria, porque pelo que eu tô vendo, você realmente tem um poder da hora. Você selou uma bijou em você, seu safado. Há muito tempo já. Que você tem a Kekkenkai dos ossos. Olha só que interessante. É, interessa só pra você, né? Sim, sim, desembuchalar o que você quer comigo, hein? Olha, eu percebi aí que você tá usando um manto um pouco complicado, né? De pessoas que estão aprontando contra a minha aldeia. E uma vez contra a minha aldeia, você está diretamente contra a minha. Então, tipo, eu vou usar, né? Tudo que eu tiver ao meu alcance pra acabar com a Katsuki de uma vez por todas. Acabar com a Katsuki? Exatamente. Logo você... Por quê? Você acha que eu não sou capaz disso? Não é, não. Eu acho melhor você se juntar, gente. Faz mais o seu papel. Eu acho que isso aí não vai ser interessante pra mim. Não levando em consideração os meus objetivos. Mas, presta atenção. Eu acho que você tem muito mais a ganhar estando pelo lado. Você sabe disso, não sabe? Não sei disso, não. Johnny, Johnny, Johnny. Acho que você não aprendeu nada. Talvez eu ganhe uma calvície. Mas, de resto, eu acho que nada. Como se eu teve? Escuta, ó, toma aí mais um game. Cara, eu vou ativar o biju de novo. Não, não precisa, não precisa. Porque, assim, pra ser bem sincero, a gente vai ficar aqui lutando à toa. Eu acho, Johnny, que você estando do meu lado seria muito mais melhor. Muito mais melhor pelo quê? Pelo fato de você ser da Katsuki, eu acho que você tem informações interessantes pra mim. Olha, será que eu tenho? O que você acha de repente você vir pro meu lado? Como eu posso dizer? Passar as informações que você tem da Katsuki pra mim. E aí eu acabo com o Noah de uma vez por todas. Que foi o responsável por matar a Hokage da minha aldeia. Deixa eu pensar aqui, rapidinho. Não? Vamos fazer o seguinte? Pensa, pensa com carinho. Porque eu falo pra você, você tem muito mais a ganhar comigo do que com o Noah. Ah, não sei disso não, hein, com... Quem sabe? Vou dar uma pensada. Talvez eu não pense. Talvez minha resposta já esteja dada, não é mesmo? Não, se eu fosse você eu pensaria melhor, porque assim, pensa comigo. Você estando ao meu lado, você estaria contra a Katsuki, seria um problema. Porque a Katsuki provavelmente vai atrás de você. Porém, a gente pode acabar com a Katsuki e um estalar de dedos. Juni, você é um Ryuga. Um Ryuga estando a favor, pelo menos do meu lado, junto com o Tihra muito poderoso. Porque você sabe, né, que eu sou um Tihra muito mais poderoso que o Noah. O Noah não tem metade do que eu tenho, você sabe, né? Você gosta de se vangloriar, né? Você gosta de estar sempre por cima. Mas eu não sei, não sei não. Na verdade, não quero... Eu não gosto de ficar do lado dos fracos, sabe? Ah, você acha que eu tô do lado dos fracos. Na verdade, eu estou do lado dos fortes, que no caso é a Katsuki, né? Tá, vou falar pra você. Nosso Hokage, o Hokage da Aldeia da Folha, ele tem oito portões unidos ao poder da Nove Caldas. Tá querendo me assustar, por acaso? Na verdade, isso não é pra te assustar. Só pra você ter noção do que você vai ter que lidar, se você for até a Aldeia da Folha. Tá, tudo bem. Eu possuo o Suzano O e habilidades, John Jones, que eu ainda não mostrei pra você, tá? Ah. Então fica tranquilo, eu não quero colocar você no Gajuto. Eu coloquei você no Gajuto três vezes. Se eu quisesse dar algum ataque fatal, eu já teria feito. Eu vim aqui justamente pra fazer essa proposta. E confesso que no início eu queria matar você. Porque eu tomei pistola aí, Kakatsuki. Mas agora eu estou oferecendo pra você, eu estou oferecendo a possibilidade de você estar do lado certo, do lado do poder. Que é o lado certo, Kiko. E quem disse que ao seu lado é o certo, hein? Ah, você acha que ficando do lado do Noah, você vai estar do lado bom? Ai, ai. Eu estou do lado da Kakatsuki, Kiko. E a sua proposta não me interessa, tá bom? Então se você quiser me matar, tenta a sorte. A Kakatsuki vai vir atrás de você de qualquer forma. Você acha que eu tenho medo da Kakatsuki? Você provavelmente vai ter, em breve. Nossos planos são gigantescos. Mas não, não aceito sua proposta, tá? Passa bem. Vou embora. Aquele Gajutsu dele é muito perigoso. E realmente, se ele não me matou antes, é porque ele não quis. Eu não consegui desviar daquela coisa, daquele Gajutsu. Talvez porque eu estava sem o Byakugan. Talvez. Mas, eu não posso arriscar. É, eu vou evitar andar por esses lados aqui, já que ele... E vou avisar o Noah que estamos sendo caçados, né? Como que acabar com a Kakatsuki de qualquer jeito. Então é melhor eu avisar o Noah. Cara, que ódio. Cadê aquele delinquente do chefe, hein? Eu não sei, mano. Que delinquente. Que delinquente é que eu te mando pro Camus e vai ficar lá preso. Porque acabei de prender um Abiju lá. Olha só como ele está poderoso. Tá, eu tenho informações super importantes pra vocês, tá? Ah, que tipo de informação? É, acabaram de tentar me comprar. Como assim? O Cole? O Cole está bem atrás da Kakatsuki, tá? Ah, isso eu sei. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Só pra ele não pegar a gente. Porque, né? Ele tem uma mão inteira de coelho. Ele é perigoso, Cole, mano. Eu estava no Vale do Fim e ele me encontrou lá. Primeiro, ele tentou me matar. Mas não deu muito certo, né? Porque eu estava me protegendo bem. Ele me atacou. Ele te emboscou no meu quarto, né? É, do nada ele me atacou. Então deu pra lutar com ele. Tá de boa. Mas ele me fez uma proposta que achou que eu iria aceitar. Que proposta? Ele me chamou pra eu ser um... Meio que um agente duplo, né? Eu pegaria informações aqui da Kakatsuki e passaria pra ele. E ele disse que ele era o Tierra mais forte e blá, blá, blá. Que o lado dele sempre vem. Aí, Lula. É o que ele pensa, né? É mesmo? É o que ele pensa. Ah, é só o que ele pensa. Porque a Kakatsuki é bem mais forte do que ele. Mas fala aí, o que aconteceu? E aí? Então, eu cheguei pra ele e recusei. A gente teve uma luta e eu vazei, né? Porque, assim, ele só não me matou quando ele me colocou naquele guinjutsu. Porque ele não quis, tá? Porque ele não conseguiu fugir. É, eu tô ligado. Eu tô ligado que o guinjutsu é um problema pra gente. Ah, então. Então, dá pra fugir. Só que, né? Tem que esperar um tempinho. Tem que esperar um tempinho, então. Mas foi basicamente isso. Essa é a informação que eu queria passar pra vocês. Fiquem espertos. Ele já tá começando a caçar a Kakatsuki, tá? Então, ele vê. Ele já vai atacar. Tome cuidado. E essa foi a proposta que ele fez pra mim, basicamente. Tá, beleza. Beleza, entendi. Só uma coisa que eu não entendi, galera. É que já sabem a localização dessa base aqui. Como? É, eu também não sei. Mas a gente vai ter que sair daqui. Quem? A gente vai ter que sair daqui a qualquer momento. Sei lá, amanhã. Depois de amanhã a gente vai ter que sair daqui. Porque se pá, eles vão atacar aqui. Entendeu? Caraca, velho. Beleza, então. Você escolhe o lugar e a gente se muda. A gente se muda, é. É, então. Então, toma cuidado, Johnny. Porque ele pode vir atrás de você de novo. É, mas ele disse que eu não era o alvo dele. O alvo dele é você, mano. O quê? Sério? Ele disse que, tipo, qualquer mudacato que serve. Mas você é o cara que ele quer ir atrás, entendeu? Que foi você que criou tudo. E ele quer acabar com você. Ah, saquei. Só que ele não vai conseguir me achar nem tão fácil, entendeu? Mas, ó, é o seguinte, já que o Johnny tá aqui, Connie. Bom, a gente tem que avisar pra você que eu matei o Kazekage. Hã? E o Tsujikage e o Hokage. Caraca, ele falou que você matou a Tsunade, mas eu não sabia que você tinha matado outros Kages, não. É, eu matei os Hokages e fui eliminando eles. É, bom, o Connie matou a Mizukage hoje. É, isso que eu ia falar pra você. Eu matei ela já. E amanhã eu preciso que você mate o Haikage pra gente literalmente começar a dominação das odeias. Beleza, eu preciso ir atrás do Haikage, então. Uhum. É bom que você também consiga, sei lá, uma espada boa, né? Porque a gente precisa de... Ah, tô ligado. Eu já sei a localização da Sam errada, eu tô indo atrás dela amanhã mesmo. É, isso é bom. Mas é isso, então. Qualquer informação vocês podem me avisar. Então essa é a minha missão? Matar o Haikage? Beleza. É, matar o Haikage. Fechou, fechou. Boa sorte. Ah, é. Boa sorte mesmo. É um Kage, né? Eu espero que eu não morro. É um dos mais fortes, só tipo pode te avisar mesmo. Relaxa, eu tô forte também, fica tranquilo. Tá, beleza. Eu vou indo, galera, então. Tá bom, tá bom. É, galera, parece que novas missões estão vindo e eu já alertei o Noah sobre o Cole, então é melhor a gente ficar mais esperto com isso. Tá, agora eu vou meio que sair daqui, porque eles já descobriram a localização da Katsuki. Não é nada bom a gente ser pego desprevenido. Caramba, eu estou vendo, mas eu não consigo acreditar. Simplesmente a base da Katsuki tá destruída. Eu vim pra cá agora pra tentar entrar na minha base e ela tá destruída. O que que aconteceu aqui? Caralho, eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu preciso averiguar. E tem muita Materazzo aqui. Caraca, atacaram a base da Katsuki mesmo, velho. O que que é isso? Pior dos meus itens. Será que roubaram meus itens? Ah, tá, não roubaram. Não tem como eu ter roubado, porque não tem abertura aqui. Então tá de boa. Tá, mas velho, olha isso, tá tudo destruído. Usaram a Materazzo, destruíram tudo, a porta ali. É, encontraram a base da Katsuki e já destruíram. Como isso aqui é a Materazzo, eu tenho certeza que isso é igual ao Cole. Ele é o único que pode usar esse estilo, né? Por causa do Sharingan dele e tudo mais. É, fazer o que, né? O Noah já deve ter visto isso aqui. Isso aqui não vai ficar desse jeito, tá? Ah, o Katsuki com o tier mais forte do servidor vai se vingar. E se foi o Cole, ele tá lascado, porque a gente vai muito atrás dele, velho. Muito mesmo. Só que agora eu não tenho muito tempo. Eu preciso ir logo lá na vila da... Do Haikagi, porque eu preciso encontrar ele e derrotá-lo. Porque foi a missão que o nome passou alguns dias atrás. E eu preciso cumprir isso agora. Beleza, já estou aqui na vila da nuvem. E é aqui que eu preciso encontrar o Haikagi. Provavelmente ele esteja aqui em algum lugar. E eu preciso encontrar ele. Só que é o seguinte. Eu acho que ele não vai estar aqui por baixo. Ele simplesmente vai estar lá por cima, rapaziada. E como é que eu faço pra subir? Eu não faço ideia, mas eu preciso dar um jeito de subir. Eu pego o Heist com isso, né? Nossa, mas vai demorar horrores pra quebrar. Tá, eu acho que minha estratégia vai ser subir nas montanhas Pra depois chegar na base do Haikagi, que é lá em cima. Tá, agora eu só preciso saber como é que eu vou fazer isso sem... Ok, bora subir nessa montanha aqui primeiro. Olha, eu tô subindo pela parede. Sabia que isso era possível, mas... Não! Meu Deus, eu subi tudo isso pra cair. Não é possível. Ali, a base do Haikagi é aquela ali. Tá, bora passar aqui pra esse lado. Ah, ai... Não! Eu não acredito, velho. Fechou, eu já subi aqui. Agora é só a gente vir pra essa parte daqui. Beleza. Eu vou desativar o Light Mode, que ele me deixa muito rápido, velho. Tá, agora a gente vem pra cá. Sem cair. Agora, beleza. Agora a gente já tem o caminho feito pra ir pra... Pra sala do Haikagi. Tá, mas antes de chegar lá, provavelmente ele já vai me atacar por causa da minha roupa. Então eu já vou usar meu poder máximo aqui. Isso daqui. Tá, e tem esse daqui também, que eu pego isso daqui. Pronto, agora eu tô pronto pra lutar contra o Haikagi. Beleza, todos os poderes prontos aqui. Agora dá pra gente entrar nesse lugar. Eu vou ativar até meu Light Mode aqui pra ficar mais forte. E eu vou ativar também aqui o meu Chakra Flow. Porque eu acho que eu vou ficar ainda mais forte com isso aqui, ó. Já tô vendo o Haikagi ali na frente, velho. Ok, ativei. Como ele é rápido, eu vou precisar ser mais rápido que ele. Bora lá. E aí, Haikagi... Ai, nossa! Ele é forte. Tá, beleza. Ele é forte. Mas eu sou mais. Caraca, ele tem 5 mil de vida, velho. Calma que eu vou tancar isso, velho. Beleza. Beleza, deixei ele lento. Deixei ele lento. Caraca, olha isso, velho. Que isso, velho. O bichão é rápido demais. Toma. Mano, ele quebrou. Alguma coisa minha ele quebrou. Caraca. Difícil, cara. Esse cara. Eu não vou deixar você entrar aqui não, irmão. Olha a minha vida, galera. Ele praticamente tirou toda a minha vida. Olha. Calma aí. Caraca, esse cara é difícil, velho. Tá, mas ele tá morrendo. Isso aqui é apelão demais. Qualquer coisa, eu poderia só usar isso aqui. Agora eu fiquei lento. E... Quanto de dano? Pronto, morreu. Caraca, velho. Eu tive que encher a sala de osso pra conseguir derrotar esse cara, velho. Que difícil, meu Deus do céu. É... É bem que o Kunoa disse que não é nada fácil matar um Raikage. Tá, mas pelo menos eu matei um. Tive a minha roupa aqui da casa. Tive que colocar aqui de volta. Caraca, foi complicado. Nem com a minha super drill zona aqui eu consegui matar ele, velho. Bizarro, bizarro. Tá, mas a missão que eu não me passou foi concluída agora. Agora eu só preciso sair daqui. Antes que alguém ache e veja que eu matei o Raikage. Tá, matei o Raikage. Agora uma coisa que tá me preocupando pra caramba, galera. Eu ainda não consegui despertar meu poder da Bijuu. Então caso eu pudesse usar ali contra ele, eu não ia conseguir me controlar. Talvez eu mataria ele até mais rápido, né? Se eu tivesse com o poder da Bijuu. Mas enfim... Ahn... Matei ele. A missão concluída da Katsuki. Agora eu só preciso saber onde é a nova base da Katsuki pra eu poder falar com o Noa. Porque eu ainda não faço ideia onde é a nova base. Amigos, cheguei. Oi. Opa. Tudo bom? Falei. Completei a missão lá, derrotei o Raikage. Foi meio complicado, porque eu tava com dificuldade de usar meus poderes, mas eu consegui derrotar ele. Ele é muito rápido, meu Deus do céu. É, o Raikage é bem rápido mesmo. Bom, é... Hã? Você tá bem, cara? Como você está vendo aqui, essa daqui é a nova base da Katsuki. Ah, então... Eu vim aqui só porque você mandou as condenadas. Vocês viram o que aconteceu com a nossa base? É. A gente realmente viu e... É, eu vi, mano. Cara, o Kone até falou pra mim planejar um negócio contra o Kohl. E você sabe que é o Kohl, né? É, a gente não pode deixar assim. É, eu acho que foi um absurdo ele chegar na nossa base, invadir e ainda, sei lá, tipo... Dá uma de bolzão, tá ligado? Eu acho que a gente tem que colocar ele no devido lugar dele, sabe? Sim, sim, sim. Isso aí a gente deixa pra amanhã. Mas o que eu quero saber mesmo é... Você conseguiu... O quê? Ativar a sua KKKK, despertar ela, sei lá o que você tava fazendo. Aqui? Não, mas você falou com o Gabriel? Ah, eu não falei nada com ele, não. Não? Não, eu não peguei a marca da maldição. Ah, você não tem a marca da maldição. Não tenho, não tenho. É, vai ficar forte, você vai ficar bastante forte. Ah, eu posso fazer o teste aqui? Não é tão forte assim, ele é meio fraco e eu não respeito ele. Deixa eu fazer o teste com você, não. O que que você tá falando? Ei! Ó, cuidado com esse eu são aí. Deu dano, deu dano? Não, bate de novo. Deu, deu dano, deu dano, deu dano. Meu Deus! Tirou duas barras de vida. Meu Deus, isso aqui é muito forte, meu Deus! Deu bastante dano. Isso aqui é muito forte, meu Deus, é realmente meu poder. Eu acho que dois tap... Nossa, você tá muito forte! Caramba, mano! Dois tapas... Peraí, você foi ironia? Não consegui se dividir mesmo na hora dele, não. Foi ironia, isso, ué. Foi ironia, certeza absoluta que foi ironia. Então... Não, eu tô falando sério. Então, eu acho que dois tapas disso aqui, mano, mata alguém, velho. É, pode ser que seja... Isso aí é vantajoso contra o Cole, entendeu? Pode ser ele que eu souçando o Ono, né? Tem aquelas coisas... Porém, ele tem... E que é isso? Ó, cuidado com esses poderes. Pra se querer, pra se querer, pra se querer. Que é isso? Isso aqui é que ele cai da dano, toma cuidado. Mas, ó, basicamente aqui, de uma nossa nova base. Aham. Tá? E não sei pra... Eu não sei vocês como que vai subir ele, mas eu vou assim, ó. Como é que ele voa, hein, gente? É, que é despedido, né? Só porque voa. Ai, que ódio, ele voa, velho. Ai, é muito bom. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Você já tem... Já tem um plano pra gente fazer isso contra o Edel? Ah, com certeza tem um plano. Com certeza tem um plano. É, mas ele vai conhecer o tia mais forte da série, né, Dó? Relaxa, relaxa, que eu tenho tudo... Tá tudo guardado pra ele. Relaxa. Eu nem usei meu estilo partido, não consegui. Você não usou nem tudo, né? Nem usou tudo nele contra ele, né? Não, eu vou usar tudo contra ele. Relaxa. Ó, basicamente, a gente tem que buscar ele em um local. Um local perfeito. Não sei. Já sei. Eu já sei, já sei, já sei. Sabe aquele negócio que ele falou pra você? A proposta? Sim. Fala que aceita. E lá a gente pega ele e... Mas você acha que ele vai acreditar? Eu falei um nãozão na cara dele, né? Então... É, não era pra você ter falado não. Fala que você pensou bem e etc. E aí a gente vai lá e ataca ele. Não sei se vai... Boa, hein? Eu acho que vai dar certo. Não sei se vai ter um burro assim, mas... Então, é... Eu não sei se vai colar muito, mas a gente pode tentar. É, se não colar, a gente só... Só literalmente espera ele ficar sozinho no servidor e mata ele. Qualquer coisa eu posso ir, marco um encontro com ele e tento a conversa. Mas não sei se ele vai querer a conversa. Provavelmente ele vai me atacar de primeira. Mas aí vocês vão estar perto, então acho que já ajuda. A gente vai estar perto. É, já vai estar perto e a gente vai lá e pronto, ataca ele, filho. É, ele vai estar ferrado. Fechou. Pode ser algo assim desse tipo. Então essa aqui é a nova base? É, é a nova base. Fechou, então. Falando nisso, eu tenho que até ajudar o Kony a conseguir a... Qual é a minha? Ah, eu sou um Goku logo. Pra gente... Ele ainda não pegou a biju? Não, não, não. Ainda não. E eu ainda não consegui... A gente pegue amanhã. E eu ainda não consegui controlar a minha. Acredita? Tá difícil a situação aqui. É sério? É, a gente vai ter que treinar mais. É uma parada muito difícil, velho. Então precisa que vocês treinem bastante pra controlar logo ela, velho. Pra gente ir, tipo, com tudo pra cima do Kou. Sem se segurar. Tá bom, fechou, então. Eu vou... Eu vou ficar aqui nas redes do Deez. Eu não sei como é que eu vou subir ele naquele lugar. Só toma cuidado que pra ali, ó. Ali já tem a Sai Ken, tá? Ela tá bem ali naquele lado. É a biju do Kony? Não, não, não. É a biju de seis caudas. Ela tá bem ali. Porque eu guardei a localização dela e ela tá aqui, ó. Entendeu? É muito forte. Eu tentei lutar com ela. Ela é muito forte. Ai, então eu nem vou cuidar. Eu vou nem cuidar. Ela é bem forte. Vou ficar aqui nesses arredores, ali em cima da montanha, alguma coisa do tipo. Mas é isso. Completei a missão, hein, o Raikage já tá morto. Beleza. É, agora a gente só precisa começar a dominação das aldeias. Mas e se a gente ver pra outra hora? Então, Kony, vamos lá. A gente vai lá tentar conseguir a biju dele. Valeu, é nóis, galera. Boa sorte. Valeu. É, conseguimos completar a missão. Os meninos também estão com os objetivos deles ali. Eu não sei como é que a gente vai subir naquela base. Mas, pelo menos, já temos uma nova base da Katia, né? Tá, agora eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Vou treinar. Vou tentar despertar o poder máximo aí da biju e tudo mais. Vou tentar usar aí. Vou tentar ficar forte. Não sei se eu vou conseguir até a luta do Kou. Tomara que eu consiga. Porque aí, sim, vou poder usar o poder máximo contra ele. Eu não usei nada. Só isso aqui deu um caramba novo, velho. Se eu conseguir acertar duas dessas aqui no Kou, porque isso aqui dá o quê? 80 de dano mais o meu dano, né? Se eu aperto F aqui, eu fico com força por 3 segundos, galera. Imagina, eu dou um tapa no que eu acho que é hit kill, velho. Eu não sei direito, mas... Vamos tentar aí. Vamos tentar ver o que a gente faz. Deixa eu subir essa montanha aqui. Beleza. Vou ficar aqui por cima. Vou ficar aqui na retaguarda. Os meninos estão ali embaixo. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Meus queridos, recentemente eu estava no projeto de conseguir usar todos os poderes da Sete Caudas. Eu ainda não consegui. Mas eu já estou no caminho, porque a única forma que eu ainda não consigo controlar e nem usar direito é a última forma. Mas eu consigo usar a primeira forma, que no caso é essa. E depois eu consigo usar a outra forma, que no caso é essa daqui, galera. Se liga. E hoje eu quero ver o quão forte o modo biju é aqui no Naruto. Para começar temos coisas que já mudam pra caramba. Por exemplo, a minha velocidade. Olha a velocidade disso daqui, cara. Meu Deus do céu. Outra coisa que muda bastante é o visual. O visual eu achei muito da hora, velho. Se liga. Esse chácara vermelho possuindo meu corpo. Esse rosto amedrungador. Eu achei muito da hora também. Tirando o fato, rapaziada, que eu fico com quase 30 mil de chácara, velho. Se liga ali do lado. Eu tô com 26 mil, mas foi porque eu tava usando habilidades. Mas assim, se eu tivesse aqui a pílula de comida. Deixa eu comer aqui uma pílulazinha. Com certeza aquilo ali vai subir ainda mais, tá ligado? Ó, vamos ver. Eu comi 27 mil. Vamos ver. 28 mil. 29 mil. 30 mil. 31 mil. É, vai aumentar aí até uns 35 mil, eu acho, tá? Então isso aqui é tudo do poder aqui da biju das sete caudas. Na segunda forma, viu? No MK2. Na verdade, MK não. M2, né? Modo biju 2. MB2. Modo biju 2. Tá, e eu quero testar o quão forte essa habilidade é, rapaziada. Mas pra isso acontecer, eu preciso de alguém que seja tão forte que tanque todos os poderes dessa biju. Porque além dessa daqui, eu quero usar os meus itens. Por exemplo, eu quero usar esse... Essa lança. Não era pra usar isso aqui, né? Mas enfim. Não, não é isso que eu quero usar, não. Pera aí. Deixa eu tirar isso. E eu até buguei o mod aqui. Calma aí. Não é o Wild Dance. Isso aqui? Não, não é isso também. Eu quero usar o modo da biju. Que no caso é esse daqui. Que deu uma bugada. Que ódio, velho. Deu uma bugada. Eu vou ter que desativar, pera aí. Eu vou desativar e vou ativar de novo depois. Porque aí eu consigo voltar ao normal. Mas eu quero usar o modo biju com essa lança aqui, galera. Que dá 80 de dano. Então eu quero ver o quão forte e poderoso eu posso ficar. Mas pra isso eu preciso chamar o membro da casa. Olá, meu querido Noah. Como é que você está? O que é que você quer comigo? Eu te chamei aqui porque você, como é que você é o tia mais forte do servidor. E tem a produção mais forte do servidor. Eu te chamei aqui pra você me ajudar a testar uma coisinha. O quê? Então, recentemente eu consegui dominar os poderes da biju, né? Eu só não consegui a última forma dela ainda. E pra o que a gente vai fazer amanhã. Que no caso é a emboscada lá contra o querido lá que a gente vai matar. Eu acho bem válido eu usar esse poder contra ele. E eu acho que ele não vai ter muita chance que ele vai ter contra a chance contra isso não, tá ligado? Então eu quero a sua ajuda pra testar isso. Tá, que jutsu que você quer testar comigo? Não, eu quero testar isso daqui. Mas isso daqui, calma aí. Ah, eu não consigo transformar ainda. Me dá uns segundos aí. Porque deu 20 segundos de cooldown porque eu tava usando a habilidade agora. Pra mostrar pra galera que agora eu consigo usar as duas formas da biju. Porque eu não consegui nem controlar a primeira, lembra? Que tava difícil pra mim? Ah, tu consegue usar o modo besta vermelho, né? Eu não consigo usar o modo besta vermelho, meu filho, agora. Tá, eu acho que já deu tempo aqui já. Eu acho que dá pra gente... Já dá pra mim utilizar aqui já, vai. Ó. Ativa aqui a primeira forma, tá ligado? Uhum. Aí eu vou pra segunda agora. Beleza. Eita, coisa feia que fica bicho. É, o que que é isso? E aí eu tenho esse osso aqui, tá ligado? Mas assim, eu quero fazer o seguinte. Eu quero usar essa estratégia aqui, ó. Usa aí primeiro se eu tô usando o ouro em forma máxima, por favor. Máxima ou... Máxima, usa na máxima. Pronto. Máxima tipo essa ou a completa? A completa, vai. Que provavelmente o covo vai usar a completa. Beleza, ó. É o seguinte. Eu acho que tem como eu fazer o seguinte, ó. O covo vai tá aí, certo? Eu uso as correntes nele primeiro. Pra tirar o chakra. Tá tirando o chakra? Tá tirando, tá. E aí depois eu venho com isso daqui que eu tô usando e dou um tapa. Tá dando dano? Tá dando dano, não se usou no? Não me lembro, mas se usou no? Mas é muito dano isso aqui? É, eu tô achando muito dano. Tá dando dano, tá dando dano. E eu não preciso chegar perto não, ó. Pra bater, tá ligado? Eu só fico aqui, ó. É, caso ele use os senões aqui é perfeito. Só que tem que ter cuidado que a espada é toda de suca dele, você sabe, né? É, então. Não sei se ele tem a espada toda de suca de amaterácio, né? Tem isso também. Aí agora eu queria saber quanto de dano eu dou aqui só nessa forma. Vai, tenta aí. Ai, meu Deus. Ai, peraí que eu tenho que... Peraí, vai. De novo, vai. Tereza aí. Você usou o quê? Eu te dei um tapa, vai. De novo. É porque o negócio não chegou a me bater, tipo... Peraí, eu... Ah, parece que... Ó, de novo, vai. O osso não consegue me bater, já vai bater. Que estranho, eu acho que vai ter que ser na mãozinha. Ah, a espada não funciona não, ó. Peraí, não. Será? Ó, vou de novo, hein. De novo aí. Tá te dando dano? Não, não tá dando dano, não. Ixi, e agora? Eu acho que é que a mãozinha dá de novo. Ah, peraí. Peraí, peraí. Eita! Te matou? Ah, não. Peraí, eu vou tirar outra parada da mão. Peraí, vai. Não tá dando dano. Tá te jogando pra longe. Mas ontem deu dano pra caramba, cara. É, mas eu não tava usando o modo da curam, porque meio que ela solta esse... Essa explosão, tá ligado? Uma coisa que eu queria saber. Você consegue fazer a biju dama? Consegue o que? Testar? Cadê? Joga aí. Vai, eu tô carregando. Peraí, que tem carregando, meu filho. Você vai ficar sem nada mesmo? Sem produção? Ah. Eu vou usar. Vou usar isso aqui, vai. Peraí, eu vou carregar o máximo que der. Eu vou carregar o máximo que der. Quando puder, você me avisa. Vai, pode ir, filho. Ai, mano. Quero ver o que você vai. Vou carregar até o 14, vai. Eita. Eita, tá gigante! Calma aí. Deu dano? Não, não. Porque eu consegui me defender. Mas eu acho que ia dar dano demais. Mano, eu vi que deu tipo uns 10, uns 1.200 de dano, eu acho. Não, não. Deu, deu, deu. Aí eu fui lá e transformei no modo gigante. Vou usar de novo, vou usar de novo. Pode morrer, peraí. Vou usar de novo, vou usar de novo. Peraí. Vai. Usa o modo gigante aí. Eu vou esperar carregar até o 14. Calma aí. Calma aí. Vai ficar decepcionado, hein? Porque eu queria usar a lança lá. Porque eu acho que ia dar mais dano, tá ligado? Mas deu dano no seu Susanoo, não deu? Fica parado. Deu dano no Susanoo pra caramba. O Susanoo tá aqui embaixo, tá? Bexiga! Caraca, mano. É, mexe muito. Você tem que acertar certinho, Susanoo. E deu dano, hein? Deu, tipo, acho que deu mais de 500 de dano, eu acho, velho. Ah, mas eu tô... Mano, eu tô com medo de você testar em mim e, tipo, eu morri, velho. Deixa eu ver. Peraí. Você é normal? Ai, meu Deus. Calma aí. Mas acho que você não morre não, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu comer aqui o negócio de chakra. Deixa preparada aí a Nelson de comer de chakra. Vai. Peraí que eu vou carregar o máximo. Ai, não morre não, pelo amor de Deus, tá? Não, não vai não. Você pode ficar tangível também, né? Ah, mas... É, então. Vai, vou dar 3, 1 e vai. Aham. Joguei. Ai. Ai. Ai, ela não chegou a acertar em mim. Ela acertou do meu lado. Mas deu dano? Deu dano? Deu dano. Não. Não, porque ela acertou do meu lado. Tem que acertar em cima. Ah! Vai, aperta. Taca de perto pra ver se vai dar dano. Vou tacar uma de 3... Vou tacar uma de 5x, tá? Vai. Aham. Aí, vai. Vira que lindo. Deu dano? É, é. Eu me teleportei, mano. Esse é o porém. Vai ter que usar outro. Vai ter que usar outro. Vai, cadê? É, vai ter que usar outro. Vai, vai. 5x, hein? 5x. Vai. Vai. É, a Jutsu não vai acertar você. Ela tem que acertar, é. Jutsu não vai acertar você. Ela tem que acertar bem, é bem, bem boa. Você não consegue virar modo besta ainda não, né? Como assim modo besta? Ou modo gigantão? Não, ainda não. Não controlei esse poder ainda não. Pô, mas eu fiquei decepcionado, hein? Que eu queria... Usa o seu Susanoo Eino. Ó, vamos contar quanto de vida eu consigo tirar com a Drill e com essa... É, com esse modo aqui. Hum. Tá, vou ativar até o Chakra Flow. Vai. Ele tá com 8.500 e... É, tira uma vida grande, tá? Tira, eu tô vendo que tá atirando, tipo, bastante vida dele. É, então, mas assim... Em um combate corpo a corpo, com o Co, acho que se ele usar uma parada em meio, eu puxar morro. Isso aqui não vai ser o suficiente. Caraca, mas eu tô dando dano sem tá com a Drill no, ó. É só batendo. Ó. É, mas é só batendo que dá dano também. Tá bonzinha. Será que dá dano ou... Bate aí, bate aí. Não dá dano, não dá dano. É porque é de longa distância, mano. Não deu dano. Nossa. Eu caí. Caí, Susanoo. Meu Deus, eu te dei dano, tá? Eu quase. Foi quase que... Esses Susanoo, os primários, não protege tanto. Aí, ó. Eu já quebro eles perto de rapidinho. Quebra mesmo. Que susto, Lua, que susto. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É porque você teleporta e seu clone do nada tá morto, cara. Vai, bora aí, sim, vai. Você não me tira a vida, Lua. Eu acho que isso é o bom. Usa, usa, usa aquele... Aquela shuriken, Lua, em mim. Pera aí, deixa eu ver. Cadê? Eu quero... Tá atrás de você, tá atrás de você. Deixa eu tentar usar a espada nela com você. Vai. Não tira dano. Não tira vida? Não tira. Não tira dano? Não tira. Ah, então vamos testar agora a espada. Ou aquela lá. Usa, usa a... É, vai. Pera aí, pera aí, não usa não, não usa não, pera aí. Você ia jogar essa merda em mim, velho. Isso é doido. E acabou o meu modo do... Meu jokataque tá indo embora, o gado do suzo não ouve. Ô, nossa, sabe uma coisa que não tem nesse daqui, que tinha no outro Naruto Guerra, quando alguém pegava as sete caudas? O usuário conseguia voar, eu não consigo voar. Mano, eu acho que você consegue voar só com o modo B. Eu acho, né? Só com o último modo, o modo B, está aí. Era pra poder voar já, né? É, então. Porque isso teria uma vantagem pra gente. Ô, caramba, mas agora eu fiquei meio pá, né? Porque eu não vou conseguir dar dano no core. Só se eu estiver usando, tipo, Razi Shurikin, essa parada toda, tá ligado? Não, eu acho que com essa aqui, que vai dar dano sim. Só que... Mano, você me tirou duas barras de vida. Eu acho que tá bucando. Com um tapa, né, desse negócio aqui? É, foi com um tapa. Abate. Calma aí, Keith. Bate direito. Aí. Eu não tirei nada. Não tem que bater com o botão direito, não? Não bate com o botão direito. Dá um tapa agora. Nó. Mano, como você tirou tanto dano, então, ontem? O que você tá fazendo agora? Ativei e desativei a marca da maldição. Acho que era vestígio dela. Tá, deixa eu ver. Ataca aí. Peraí. Não, tem que atacar. É, porque meu sharing ganhou no mesmo, né? Você precisa desviar também, né? Vai. Aí, ó. Viu? Tirou. Tirou. E aí, aquela maluca? Caraca, mas assim, com o seu Susanoo, eu não chego nem perto de você, véi. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Peraí, deixa eu ver aí, mano. Porque sem a marca da maldição, deu muito dano. Calma aí. Então. Eu acho que era vestígio dela, mano. Por isso que eu tava com uma resistência abismada. Peraí, tá. Vou evoluir, evoluir, evoluir. Eu vou... Vai. Peraí, peraí, que eu vou ativar. Eu vou ativar a parada. Ah, não tem como ativar ainda. Tá, vai. Deixa eu ver. Sem a biju, não consigo dar tanto dano, não. Olha lá, tá vendo? Mano, eu tô com... Tá, agora deixa eu sair do Susanoo. Me dá um tapa aqui. Dá um tapa, pelo amor de Deus. Mais um. Ah, o seu clã me deu um tapa, mano. Tirou uma barra de vida. Meu Deus, eu tô com 56 agora. Peraí, peraí, peraí. Eu quero... É porque, assim, eu quero testar agora com o bijuzão. A bijuzão. Tá, meu Deus. Meu Deus, será que ele vai... Carrega a sua vida, carrega a sua vida. Não, vai carregar, vai carregar. Deixa eu virar, peraí. Eu acho que eu já... 120 segundos, 120 segundos. Calma, calma. Será... Meu Deus, será que o dano triplica? Porque eu te dei, tipo, mais de 100 de dano, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Você não pode me matar. Ah, não vou te matar, né? Pelo amor de Deus, tá doido? Vai, vai, vai. Deixa eu ver. Meu Deus, que cordal que demora da bexiga. 100 segundos, peraí. Calma aí, cordal de 100. 100 segundos? Aham. Caraca, é muito segundo. 100 segundos, velho. O Susanoo não tem cordal, não. Porque quem tem cordal é o Shidori. 90. É, vai demorar um pouquinho. Ah, não, eu acho que já carregou. Vamos lá? Vamos. Tive a primeira forma. Você não é forte o suficiente pra usar o chakra de omei? Como assim? Será que é porque você tá com boca à vida? Não, eu tô com a vida cheia, mas não tô conseguindo usar a outra forma. E o chakra? O chakra tá quanto? O chakra tá altíssimo aqui. 40 mil. Beleza, eu ativei, só que por algum motivo eu não consegui ir pra outra forma. Beleza, mas vamos usar assim mesmo. É, eu acho que a tia meio que não tá te aceitando. Não pode ser. Deve ser isso mesmo. Vai, bora lá. Posso dar um tapa? Vai, vai, vai. Peraí que tem que dar um tapa. Ah, tem que dar um tapa. Tem que dar dois tapas. Vai. Ai, meu Deus. 3, 2, 1... Abismado. Foi metade da vida, velho. Mano, ó, eu tenho 11 barrinhas de coração. Eu fiquei com 6, tá ligado? É metade da vida, velho. E eu posso só, ó, simplesmente te dar um tapa daqui de longe, ó. Você não dá tapa de nenhum de longe, não, porque eu vou morrer. Vai, meu, porque eu acho que sua vida toda vai embora, meu filho. Caraca, é. Então, isso daí pode muito bem funcionar assim. É, mas aí só se ele não tiver com o Susanoo, né? Se ele tiver com o Susanoo, não vai dar muito certo. Eu tenho o Genjutsu. Meu Deus doido, então vai ser pouquíssimos tapas, meninas. Vai ser tipo, tá, tá. Meu Deus. Vai dar, aí eu tenho o estilo partícula e o Kure também tem o estilo lava, menina. Vai ser muito fácil. Menina, vocês destroem o Susanoo e eu dou um tapa pra acabar logo com a vida dele de uma vez só. Se der certo, né? Porque o Kure, né? É, a gente tem que ter uma estratégia. Tipo, você quebra a coisa dele com partícula e eu... Vai ser assim. Será que vai dar certo se não vai dar partícula? Porque ele já tá esperto, ele já sabe. Ah, não sei. É só você não errar também, né? Tem que ter a mira boa, né, Nô? É, também tem isso, né? Qual a coisa é, eu prendo no Genjutsu, quando eu uso o estilo lava e você mata ele. Mas você acha que tá forte? E olha que eu nem ativei em tudo ainda. Tipo, light mode, essas paradas. Não, é, você tem que dar dois tapas. Ah, é, porque ele tem meio que charingar, né? É, ele pode desviar, tipo, você. Tipo, eu dou um tapa aqui, ó. Pá. Você desvia, já. Isso é um problema. Isso é um problema, é verdade. Caraca. Eu ativei o light mode, deixa eu ver se... Ó, ó, ó! Você vai matar! Não, você vai matar, você vai matar. Vai! Eu nem testei, eu nem testei ainda. Deixa eu só dar um tapinha. É porque eu tô com seis de barrinha. Ah, eu levei metade da última vez, ele vai levar toda a última vez só. É, vai levar toda de uma vez só, você é louco. E se eu descer o Hassan, cara? Não, aí você já tá deixando com ele, né? Vem cá, Nô, a descensão tá estável, tá ligado? Ah, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, pode sacar aí, ó. Oxi. Adeus. O que aconteceu? Você puxou o camão? Fiquei tão estímil. Ah. Não, fiquei tão estímil. Valeu, Nô, então dá pra gente usar essa estratégia amanhã, fi. Beleza, beleza. Eu vou indo lá, então. Valeu, valeu, valeu. É, galera, até estamos e vimos que temos um poder muito forte nas nossas mãos. Mas temos um problema. Não estamos conseguindo mais se transformar na segunda parte. Depois que eu me transformei, destransformei no caso, eu não tô conseguindo mais virar a outra forma da Biju. Isso é um problema, velho. Mas pelo menos vimos aí que eu tô muito forte. Testei ali contra o Noa e os resultados foram surpreendentes. Agora é só esperar pra amanhã a gente acabar com o Cold uma vez com todas. Meu Deus, não sei se isso vai dar muito certo não, mas a gente vai testar. Ele vai passar um pouco desgraçado porque a gente tá forte. A gente tá muito forte. Então vai lá no carro do Cole e avisa. A Katsuki está indo atrás de você. Vai lá, galera. Vai lá. Eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Bora lá que eu preciso tentar desvindar a forma aí de como é que eu posso transformar na segunda parte. Porque bugou. Bugou total. Bugou total. E eu não sei o que fazer. Eu estava querendo muito, mas eu não sabia aonde encontrar. E eu encontrei ele. Kisame e ele tem a Samerada. É ele mesmo que eu vou enfrentar hoje. Eu preciso conseguir essa Samerada dele. Eu não quero nem papo. Eu não quero nada. Só quero a Samerada. Agora é só enfrentar o Kisame. Cara, ele me dá Poison, velho. Caraca, ele tem vida, tá? Vai ser meio complicado derrotar ele. Cadê ele? O ruim é que eu não consigo focar também. Então eu não sei. Quando ele vai estar à minha frente e quando ele não vai estar. O ruim é que a NPC não é igual ao player, né? Eles não levam o dano que deveria levar. Ativa de novo. E ainda tem a minha Fakik. Então dá pra matar ele de boa. Cola aí, Kisame. Será que ele dá daninho, hein? Com esse Poison dele. E quebrou de novo. Eu acho que eu estou perdendo o Chakara, tá? Por causa dessa Samerada dele. Ele me dá Poison. Mano, olha. Ele me dá Poison, o Slonings. Ele me dá muita coisa, velho. O que é isso? Tá, vai que ele já está morrendo já. E eu preciso adiantar isso logo porque... Já já tem a emboscada com o Coal, né? Eu preciso estar pronto logo pra isso. E pra isso eu vou precisar da Samerada. Tá, ok. Quebrou de novo, velho. Esse aqui é muito frágil. Vem. Caraca, isso aqui defende também. Pô, mas quebra, né? Quebra rápido. Ixi. Pera aí, como aí? Olha a minha vida descendo. Eu já acabo com ele já. Beleza. Derrotei. Beleza, derrotei o Kisame. Agora eu tenho a Samerada em minhas mãos. Ela não dá mais dano do que a minha... Aquela outra. Mas ela, pelo menos, galera, suga a Chakara. E ela dá alguns efeitos na pessoa também. Pô, pelo menos eu consegui encontrar o Kisame nessa caminhada, né? Isso aí já vai ajudar pra caramba. Agora eu só preciso encontrar o Noor, porque é a emboscada da Katsuki que vai começar. Eu vou até desativar o meu modo aqui da Kurama, que eu vou precisar equipar a minha roupa da Katsuki, né? Katsuki não pode lutar sem seu manto. É o seguinte, Noor, voltei lá do esconderijo do Gabriel e descobri bastante coisa, mano. Ah, fala aí que você descobriu. O tal do cabelo branco é o Zayden. Ah, não. Eu sei que o nome dele é Zayden, né? Mas se eu te der essa informação, mesmo pra você ir lá mesmo e saber qual são os poderes dele. Peraí, então aquela criatura lá de dentro daquela cápsula nasceu? Isso. Sim, ela nasceu, só que a gente tinha avisado por lá do processo. Eu cheguei a falar com o Johnny que tinha uma pessoa e etc. Se ele fosse lá jogar o nome do Gabriel. E essa era a pessoa, era o Zayden, entendeu? Ele acabou criando o Zayden. Assassinando o Satoru, que era aquele dronim da folha, entendeu? Peraí, peraí. Ele matou uma pessoa e criou outra em cima do corpo antigo da outra pessoa? É, exatamente isso. Meu Deus. Esse Gabriel é muito estranho. Tudo que a gente sabe do Zayden é que ele tem que clicar do estilo magnético, né? É, então. E além disso, ele usa o Mokuton. Ah, o quê? Então vai ser um grande problema, né? Peraí, ele pode ter o Mokuton? Ele usa o Mokuton? Aham, o poder das árvores, né? É, sim. Mas esse poder é do Luque? Eu não sei. Na verdade, a gente nem sabe onde que tá o Luque, né? É, ele sumiu. Ele sumiu, literalmente. E o Gabriel pode ter, né? Deve estar alguma coisa a ver com isso, né? O Gabriel mexe com muitas coisas, né? Ele tem muito a ver com isso, tenho certeza. Tá, mas se esse cara tá com o Mokuton, isso é uma notícia boa, sabe por quê? Porque é pra gente ter mais cautela com ele. Ele tem o Mokuton e o que que cai de magnético? Mas, peraí, agora uma coisa que tá me intrigando. Se o Gabriel criou uma pessoa do zero, onde ele achou o DNA do Hashirama? É. Isso aí, só Deus sabe. Tá, 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 tá. Vamos ao que interessa. Hoje, é onde... Já tá chegando... O Koto tá no servidor? Tá no servidor. Beleza. Tá na hora de a gente, literalmente, se vingar dele. Porém, não tenho a menor ideia de onde que ele tá e de onde que ele vai passar. Peraí, peraí, peraí. Presta atenção, galera. É o seguinte, lembra que o nome pediu pra matar o Raikage recentemente? Isso não faz muito tempo, então provavelmente alguém vai lá investigar pra ver se realmente ele morreu. O que que vocês acham de ir pra lá? A gente pode pegar alguém na emboscada. Pode ser que ele vá pra lá, né? É, qualquer um dos Kages, qualquer pessoa pode ir lá pra... E qualquer pessoa que for lá é lucro pra gente, que a gente pode fazer de refém e chamar o Koto pra resgatar essa Koto. É, na verdade, eu acho que ele vai, porque ele é o líder da Ambu, né? E ele sempre vai pra essas funções, tipo, de reconhecimento, essas coisas assim, né? É, eu tenho certeza que ele vai fazer questão de... Eita, desculpa, desculpa, foi sem querer. Então a gente pode combinar uns pontos estratégicos, tá ligado? Tipo, quem vai aparecer primeiro pro Koto? Mano, eu acho que você. É, você é o líder, entendeu? Você vai aparecer pra ele primeiro, vai. Tem que chegar lá. A gente vai estar na espreita, né? E depois a gente chega depois. Beleza, então. Então tem que ser isso. Eu apareço e enquanto vocês, tipo, na hora lá, ataca... Na hora é o seguinte, eu acho melhor a gente ficar junto. Olha o local. E aí depois, quando a gente vê ele, o Noah vai em cima. Eu e o Kony só ficando na retaguarda, dando uma olhada. Eu tenho o Beacugã, então eu consigo ver muita coisa. O Kony também, então tá de boa. Tá, tá beleza. É, melhor nós ir logo então, né? É, vamos, vamos, vamos. E aí? Tá aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente, aqui ó. Ah, eu vi o Beacugã, ele tá bem ali, ó. Tá, tá vendo, tá vendo. Gente, eu acho que eu posso ir voando e vocês acompanham. Que isso, Kony? Kony, não ataca não. Acho que ele não escutou. Não escutou, ele tá lá na frente ainda. Ele tá ali dentro, ó, ele tá ali dentro. Tô vendo, tô vendo. Ali dentro? Ali na frente, ali no, ó. Nossa, a gente vai ter que esperar isso aí, não? Não, 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 não. Dá pra gente... Mano, não sei se ele tá ali dentro, acho que ele tá na escada, do lado de fora. Eu vou voando, eu vou voando. Tá, tá, eu e o Kony vai na retaguarda aqui, por baixo. Beleza. Olha ele ali, ele tá ali na frente, ali na frente. Eu tô vendo. Olha lá, lá, no. Eu tô vendo, eu tô vendo. Dá pra pegar não. Ai, ó o Kony! Sai da frente. Não tô vendo nada, véi. Calma. O Hassen Shurikin, como assim? Cadê ele? Ele tá com tiro no fogo, tá com tiro no fogo. Ele tá lá com o Kony. Mano, tem que ajudar o Kony, tem que ajudar o Kony. E que esses caras acham que tão fazendo, véi? Cadê ele? Eu não tô vendo ele direito. Mano, que isso? Calma. Ô, cuidado, foi esse dia que currou aí. Tudo na hora. Cadê ele? Caraca, mano. Ele me botou na materassa, eu acho, não? Ele é muito rápido. Mano, ele tá muito rápido. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Tá aqui, ele tá aqui pra esse lado aqui, ó. Pra cá, Nua. Cadê? Aqui, ó. Pra ele? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali na frente. Ele vindo, ele vindo. Ele vindo aí. Ele vindo, ele vindo, ele vindo, ele vindo. Toma aí, toma aí. Caraca, cadê ele? Mano, ele... Mano, ele... Mano, ele... Mano, ele... Eu ouvi ele falando que vai lançar o materasso. Cuidado, galera. Beleza, beleza. Tá suado. Tiveu o Bia... Eu tenho que cuidar com o dele. Eu tenho que cuidar com o dele. Cadê ele? Tá aqui dentro. Fugiu. Pega ele! Pega ele! Cadê ele, Cadê ele, Nua? Cadê ele? Vai, cara. Sai ele, vai distraindo ele. Não! Tchinchurik, não! Vou pegar, vou pegar. Pega, pega. Nossa! Ele usou o materasso. Ele usou o materasso. Pô, o materasso. Que isso, cara? Vamos então, se suzonou! Vem, Cole! Vem, Cole! Meu Deus! Ele suzonou perfeito também. Vem, Cole! Que isso? Nossa! Olha o tamanho desses suzonou dos caras, velho. Tamo sem Tiago! Tamo sem Tiago, rapaziada! Vai! Vem! Vem, vocês! Não podem cair por a tua suca, não! Nossa, minha vida! Rapaziada, cadê ele? Peraí que eu tô perdido, eu tô perdido. Eu sei, ele é muito rápido! Mano, ele é muito, mas muito rápido. Eu não consigo nem acompanhar direito, velho. Não é, é porque ele tá usando o Light Mode. Ele tá usando o Light Mode. Vem pro Fight! Calma, meu queridinho, que a gente tá indo. Calma, Cole, calma! Que isso? Toma! Toma o tapão aí na cara. Vem! Vem, Jinjurik! Vem, Jinjurik! Eu não tô nem vendo onde ele tá, cara. Onde que esse cara tá? Ele tá muito rápido, velho. É por causa do Light Mode. Eu tô com medo de bater em vocês, velho. Esse aqui é muito forte. Vem, então! Peguei. Vamos lá, então! Nossa, o que que é isso? Gaming! Gaming! Eu tô preso em alguma coisa, gente! Peguei um, Mokuton! Morre de uma vez por todas! Eu sinto! Pega ele, pega ele! Eu tô preso em alguma coisa. Aí, fugi! Pega ele, alguém tem que prender ele! Alguém tem que prender ele! Eu não consigo, eu não tenho o justo de prender, cara. Peguei na corrente, peguei na corrente! Que isso? Eu não consigo fugir! Peguei na corrente! Vai, nó! Vai, nó! Me solta! Fugi! Fugi! Foi mal, foi mal! Tirei já, tirei! Ai, que que é isso, cara? Ah, patalei do Susanoo! Quebra esse maldito Susanoo de uma vez! Que que é isso? Puxa! A corrente tá puxando o meu chakra! Puxa! Vai, Connie! Ataca, ataca, Connie! Tô atacando, tô atacando! Tem que esperar carregar! Vamos no Gijutsu! Ah, eu fiquei no Gijutsu! Eu tô no Gijutsu! Gijutsu! Eu não consigo sair! Mas a corrente tá nele ainda! Não, meu Susanoo! Eu não consigo escapar, véi! Caraca, que que é isso? Ah, esparadizou que sou capaz de alguma coisa! Eu tô puxando, eu tô puxando! Errou! Gijutsu! Que que é isso, véi? Eu não consigo encontrar nada! Peguei! Peguei de novo! Desculpa! Maldito! Cadê ele? Não! Oh, Noah! Usa os shurikens dele, Noah! Mata ele logo! Cadê ele? Ah, o materasso! Caraca, toda hora o amaterasso, véi! Gima todo mundo! Mano, você precisa segurar ele! Mano, primeiro eu preciso encontrar ele pra pegar nas correntes! Nossa, core! Esse aí tem que... Não tem como, que é isso? Que é isso? Shurikens Kamui! Meu Deus! Boa, Noah! Caraca! Meu Deus, galera, eu quase morri, véi! Ele quase matou! Mano, Noah teve que capelar pra matar ele! Cara insuportável, mano! Ele tava muito rápido e esse... Essa merda desse amaterasso aqui em mim, véi! Deixa eu ver aí! Tirou mesmo! Aí, ó! Tirou, tirou! Caraca, e eu tô usando junto com a Kurama, véi! É, é, top, né? Vamos, rapaziada! Mano, conseguiu, hein! Importante que deu certo! Calma! Teve que usar seu maior poder, mano, contra ele! Não, foi muito difícil! Mano, é porque dificuldade foi aquele amaterasso, só isso! Véi, eu não conseguia ver ele, porque ele tava muito rápido! Muito rápido! Não amaterasso na minha cara, não tava pra fazer nada direito, véi! Bom, mas a vingança foi feita! Vamos comentar aqui no chat, ó! Com o cocô! Comenta o cocô no chat! Achei fácil! É, na moral, teve dois momentos que ele quase me matou, tá ligado? Mas... Não, mas ele também quase me matou, mas foi por causa do amaterasso, só isso! Ele não chegou perto de me matar, não, porque ele focou muito em vocês dois! Eu tava atacando muito, ele calava! Eu vi que eu tava de biju e ele tava vindo em cima de mim muito hard, véi! Muito hard, véi! É, é, é! Caramba! É, que isso, George! É, claro que não dá isso! É o seguinte, é... É melhor a gente se cuidar, porque eles vão vir atrás da gente. É, eles vão vir com tudo, meu filho! É, eles vão vir atrás da gente com tudo, e a gente fica forte. Todo mundo fica forte aqui, e é isso, né? Caraca, se o coi tava forte daquele jeito... Mano, eu não quero nem saber depois quando ele conseguir os poderes máximos dele, tá? É, mas é com o Suzano... É porque, mano, o Suzano ou estilo raio, esse negócio ajuda muito ele. Você viu que ele correu? Aí, ele correu! Mano, eu não conseguia pegar eles na corrente, eu não conseguia, não dava. Vamos sair daqui, porque... Ele pode voltar, né? Pode ser que esteja vindo reforços, né? Ele pode voltar e a gente não tá preparado pra mais uma luta. Sim, 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 sim. Eu gastei praticamente todos os meus recursos aqui, véi. Você é doido? Então... Vingança da Katsuki, concluída com sucesso. Derrotamos o Cole. Agora, com certeza, ele vai vir pra cima da gente que nem doido. E ele me focou pra caramba, hein? Se eu não tivesse as pílulas, eu tava morto. E se eu não tivesse fugido também, né? Mas é isso, eu sei que a gente foi três contra ele, mas passamos sufoco. E ele fugiu pra caramba também, né? Vamos concordar, ele tava fugindo muito. Porque se fosse ali, eu também não lembrei de usar minhas correntes desde o início, senão já teríamos dado o cabo dele. Mas é isso. Batalha ficou da hora. E vou tomar mais precauções agora. Vou ficar mais de boa. Vou até olhar pro lado do ponto aqui pra ver se eu tenho de mim em perto de mim. Beleza, tá tranquilo. Tá, e é isso agora, né, gente? Eu preciso ficar mais forte. Porque pelo nível de poder que eu tô agora aqui, eu não tanco ele não, tá? Não tanco ele não. Tá, agora eu vou embora. Peguei minha samba errada. E vou me cuidar. Vou ficar mais forte. Vou sair daqui primeiramente, né? Vai que ele me conta. Depois da minha recente luta, eu tenho certeza que eu preciso ficar mais forte. Eu não acabei não fazendo muita coisa. Então, morte dos sapos, eu preciso do poder do modo sangue. E só aqui eu vou conseguir esse poder. Pra conseguir esse poder, eu preciso falar com o Jiraya. Eu lembro que meu último treinamento foi o Jutsu de Invocação. Eu não sei se eu consigo invocar alguma coisa mais, mais maior do que aquilo que eu tinha invocado. É, quase. Eu consigo invocar quase uma coisa maior do que aquilo. Mas esse daqui foi o meu último treinamento. Vem aqui, sapo. Não consigo subir você. Eu ainda não consigo controlar isso perfeitamente. Tá, mas eu preciso encontrar o Jiraya agora. Ele é o cara que eu preciso falar pra ter o meu treinamento do modo sangue. Onde que ele tá? Onde que tá aquele carado doido? Tá, ele tá ali na frente. Beleza. E aí, Jiraya? Voltei, cara. E vejo que tem algumas mudanças aqui. Modo sangue, Jiraya. Eu acho que novas missões do Jiraya foram liberadas. Vejo que voltou o Johnny 3. Está pronto pra continuar seu treinamento? Caramba. Então quer dizer que meu treinamento vai continuar. Não foi só a invocação. Beleza. Estou sim, Jiraya. Droga. Achei que você iria dizer que não estava. Mas enfim. Nossa, que... Que... Que filantra. Então, vamos começar. Esse treinamento vai deixar você com a chance de 50% pra despertar o modo sábio dos sapos. Pra despertar esse poder, você precisa de 100%. E pra conseguir isso, você vai precisar passar por todo o treinamento com êxito. Certo. Pra começar, você terá que derrotar alguns sapos para despertar 50% do poder sábio. Derrote eles e depois daremos continuação com o seu treinamento. Vai ser fácil, Jiraya. Beleza. Ah, e pelo que eu tô vendo aqui, eu preciso derrotar 10 sapos pra isso daqui dar certo. E quando ele disse com êxito, eu tenho certeza que ele disse que não é pra eu morrer pra esses sapos. Beleza, então. Bora começar com os treinamentos. Eu não vou nem pegar leve com esses sapos. Então, eu já vou ir com o meu poder total. Então, deixa eu tirar meu manto aqui da Kratos e tirar meu Byakugan também. E o meu poder total, obviamente, é com o poder da minha Biju. Tá, beleza. Poder da Biju ativado. Eu não sei se é necessário eu usar isso aqui do osso, mas não sei. Talvez eu use. Eu vou usar o Chakra Flow e eu acho que já tô pronto pra batalha. Beleza, eu tô bem rápido. Então, eu já posso atingir os sapos aqui. Eles são bem unidos. Beleza, dá pra perceber isso. Tá, um sapo já foi de vala. Beleza. Vocês são fracos, queridos. Mano, meu dano tá absurdo, velho. Olha isso. Eu tiro mais de 400 de vida em pouco tempo, velho. E quando eu acerto, ó. Toma. Beleza. Foi outro. Esse sapo aqui é maior que os outros. E ele tem mais vida também. Beleza. E eles dão dano, tá? Achei que não, mas eles dão dano. Tá, beleza. Talvez eu invoque um sapo aqui pra me ajudar também. E? Nossa, eu invoquei o sapão. E esse eu tô em cima dele. Eles tão lutando? Pega ele, sapo. Eles tão lutando? Meu sapo tá lutando. Isso, bate nele. Bate nele, sapo. Vai. Matou, meu sapo matou. Isso, isso. Tá. Eu acho que eu vou ajudar meu sapo com essa missão aqui. Beleza. E ele tá matando mesmo, velho. Olha lá. Ah, mas eu não posso deixar meu sapo matar. Sai, sapo. Não posso deixar você matar. Matei cinco. Faltam mais cinco ainda. Tá, beleza. Toma aqui. Como meu sapo matou. Eu não sei se a missão completou, tá? Mais um aqui. Foram seis. Beleza. Sete com esses aqui. Beleza. Da última vez que eu vim aqui, eu não vi tanto sapo aqui nessa região, não. Mas tem bastante até. Tem até aqui pra cima, velho. Mas enfim. Deixei de enrolação. Será que eu consigo derrota esse sapo com o bicho-dama? Toma. Nossa senhora. Bicho-dama foi logo dois sapos de uma vez só. Beleza. Completei. Ok. Não preciso matar mais sapo, não. Já completei aqui. Beleza, Jiraya. Completei a missão, meu querido. Peraí. Pega o meu. Ficou sem? Não era pra espanar um sapinho desse tamanho, não. Mas enfim. Vem cá. Fica aqui no meu ombro, carinha. Beleza. Tá. Vem cá, Jiraya. Parabéns. Você derrotou os sapos e conseguiu 50% do seu poder. Tá. É só isso? Ah, eu achei que teria mais coisa. Tá. Eu acho que eu não sou forte o suficiente pra... Pra pegar mais 50%. E talvez isso venha pra mim depois. Olha que bonitinho o sapo pro meu ombro. Massa. Tá. Pelo menos completamos a missão. E, velho. Deu pra vocês verem aí o quanto eu tô forte, né? Eu... Com aquela... Com aquela foice... Com aquela furadeira de osso. Mais... O poder aqui do... Da... 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 Curamão. Eu ia falar Curamão. Da Sete Cautas, né? Da Biju. Eu fiquei realmente muito forte. Tá. Mas eu tenho um compromisso agora. Eu tinha esquecido, mas o Noah pediu minha ajuda pra, sei lá, uma Biju. E eu acho que eu tô um pouquinho atrasado. E a missão já deve ter começado. Então eu vou deixar aí de enrolação e já vou logo lá. Mas, enfim. Tô indo lá. Caramba, eu acho que eu tô um pouquinho atrasado, velho. Eu acho que eu demorei um pouco demais ali na... Na... No lugar dos sapos. E eu já tô vendo o nome do Gilk. Ok. Caraca, os caras já tá selando já, velho. Acho que eu cheguei um pouco atrasado. Galera! Alô? Fala. Oi? Eu cheguei um pouco atrasado. Foi mal. Vocês precisam de ajuda ainda? Eu nem sabia que você ia... Claro, precisa sim. Entra ali. Precisei, precisei. É, o Noah que... O Noah que me falou... Caraca, eu cheguei um pouco atrasado. Eu tava fazendo uma missão meio que secreta e meio que me atrasou um pouco. Relaxa, eu tinha comentado com ele da missão. Fechou. Pra controlar? Ah, mais ou menos. É, eu acho que nem tanto. Mas, você falou antes de a gente vir, sei lá, que você queria falar um negócio comigo. O que você quer falar comigo? Não, depois eu converso. Tá, tá. Por que depois? Segredo de estado. Segredo de estado? Por que eles estão guardando um segredo? Será que tá acontecendo? O Connie quis conversar com o Noah, mas é segredo de estado. Que estranho. Achei que é caso que não tinha segredos e tal. Ah, eu não sei não. Eu não sei se eu devo confiar no Connie desse jeito, não. O cara simplesmente tá guardando... Ele e o Noah, na verdade, né? E os dois estão guardando um segredo. Eu queria descobrir sobre isso. Eu acho que eu vou seguir o Connie. Noah! Ah, finalmente você chegou. Preciso falar um negócio sério com você. Caraca, o que que tá acontecendo, véi? Bom, é... Primeiramente. Eles estão bem ali embaixo falando alguma coisa. Então, eu acho que eu posso te ajudar com alguma coisa. Lembra quando você diz que tem um poder oculto que o Gabriel falou com você e tal, etc? Poder oculto? Então, eu quero que você vá checar com ele o que é isso realmente, entendeu? Ah, na verdade eu tava vindo aqui e pedi permissão pra fazer isso mesmo. Que eu queria falar com ele mesmo. Caraca, o que que eles estão tramando, velho? É, mano. Porque já tem uns dias, né? Que ele avaliou o meu corpo e não me deu uma resposta. Avaliou o corpo? É. Tem que saber sobre isso mesmo. Que a gente precisa que você fique o mais forte possível. E também, é... Se você tiver algum poder assim oculto do Byakugan, não comenta sabe com quem. Ah? Poder oculto com Byakugan. Caraca, o que que é isso? Os caras tão me escondendo coisa, velho. É, falo com o Gabriel e depois vim falar comigo sobre o que que ele... Caraca, o Nono, o que que os caras falam essas coisas pra mim, velho? Eu não sei mais dessas coisas, de DNA, essas coisas aí. Entendeu? É, eu vou lá falar. Espero que ele já tenha alguma resposta, porque eu tô ansioso pra isso. Ele não me fala nada. Não falou comigo, tá sumindo esses dias. Tomara que eu ache ele lá. É. É, depois só avisa pra ele que eu também vou lá falar com ele o negócio. Os caras tão escondendo coisa de mim, velho. Pode, eu também vou. Até mais. Ai, deixa eu me esconder e eles vão sair daqui. Tô muito rápido, velho. Tá, vou esperar ele lá atrás do Gabriel. Vou seguir ele. Na verdade, vou precisar do meu Byakugan, né? Tá, ele tá indo. Tá, ele tá indo. Dá pra mim ir agora. Dá pra mim usar o Light Mode também, mas... Enfim. Vou ficar com o Byakugan aqui, por enquanto. Vou seguir ele. O que que eles tão aprontando lá dentro, hein? Tá, beleza. O Cone já entrou. E ele entrou na parte do laboratório. Preciso fazer isso aqui rápido. Ok. E... Tô ouvindo, tô ouvindo. O que foi? O que você quer? O que você vê aqui? Então, eu vim ver se você já tinha alguma atualização sobre a pesquisa que você fez de mim. Ah! A palhada do olho do Byakugan. O poder oculto lá. O poder oculto do Byakugan? O que que é isso? Eu acabei muito. Então, deixa eu só vim aqui, porque, se eu não me engano, eu tinha um livro. Porque, olha só, eu li um pouco sobre isso e parece que isso aí é coisa de... É coisa de louco. Tipo, é bizarro. Se eu te explicar, talvez você nem acredite. Lembra que eu falei? Isso. Que era algo, tipo, de outro mundo? Aham. Então. Eu tava falando uma brincadeira, mas é verdade. Como assim? De outro mundo? E você sabe o que que é? Bom, então eu tenho que achar o livro. Ai, pelei o Byakugan, tá vindo pra cá. Achei o livro. Tá. Então. O nome desse habilidade que possivelmente pode ser... Não sei se é verdade, mas possivelmente ela pode ser chamada de Tenseigan. Tenseigan? Hum, isso faz o quê? O que é isso? Eu não sei. Tipo, não tem muita coisa escrita sobre isso, porque... Vai parecer estranho, mas é de um povo da lua. Povo da lua? Povo da lua. Sim, estranho. Tá falando sério? Tô, tô falando sério. Não tô soando. Tá no livro, tá no livro. Pode ser história, mas, tipo assim, o Dark ter falado com você sobre isso, eu não acho que ele ia inventar uma parada dessa, tipo, à toa, né? Aham, e o que eu preciso fazer pra liberar isso aí, conseguir esse poder? Então, é... Mano, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu já ouvi demais. Já ouvi demais, já ouvi demais. Mas, tá, peraí, calma aí. Poder oculto do Byakugan, Tenseigan. Eu preciso estudar mais sobre isso. Eu não sei exatamente o que que é isso. Eu ainda não sei como é que eu posso ter esse poder também. Mas, esse é um segredo, parece que é entre o Kou, o Kone e o Gabriel. Cara, eu tô meio assim agora, porque eu não sei se eu devo confiar na Katsu, que tá tudo muito estranho, tá tudo muito com segredo. E como, sei lá, eu sou o braço direito do Noa, ele não deveria estar me escondendo nessas coisas. E agora eu tô meio, meio bravo com isso. Poder secreto do Byakugan, Tenseigan. E eu preciso muito saber, muito saber como é que desperta isso. Porque eu também tenho Byakugan. Eu quero ter isso. Então, só preciso saber como é que eu vou despertar isso aqui. Eu não sei como eu vou fazer isso pra despertar. É, eu não queria acreditar, mas parece que a Katsu que não tá a mesma coisa mesmo. Sei lá, o Noa tá escondendo coisas de mim, o Kone. Eu nem confio nele, desde o dia que ele entrou mesmo. E agora eles tão com um planinho sujo com o Gabriel? Hum, não sei se eu devo acreditar nisso não, hein. Eu não sei se a Katsu que é mais confiável pra mim. Eu não sei, mas enfim, eu vou continuar aqui, né. Eu preciso saber sobre o que que eles tão escondendo. E eu também preciso saber sobre esse tal poder secreto do Byakugan. Eu tenho o Byakugan também, então eu também quero esse poder secreto. Hum, o Kone vai ficar com toda a glória? Provavelmente se o Kone está falando com o Biel, os dois devem estar planejando alguma coisa junto, né. Os dois tem Byakugan. Tá, mas é melhor eu tomar cuidado com isso. E continuar meu treinamento do modo Sanin. Por enquanto eu acho que é o único poder que eu posso estar dependendo muito pra ficar mais forte. O modo Sanin é um poder muito, muito poderoso mesmo. Ainda mais pra quem é usuário do estilo vento. E ter chakra natural é sempre bom, né. O chakra da natureza. Porque sempre vai me possibilitar de ver e fazer coisas que pessoas normais não conseguem. Tá, mas agora eu preciso da ajuda de vocês, galera. O que que a Katsu que tá tramando? O que que eu preciso ficar de olho aberto? Porque isso aí tá muito estranho. Noa de segredinho com o Kone. Kone e Gabriel mais Noa. Tá tudo muito estranho e, sei lá, o Noa tá gaguejando demais nas reuniões. Como se não fosse plano dele, tá ligado? Sei lá, o Noa tá estranho. O Noa tá muito estranho mesmo. E eu estou aqui novamente no monte dos sapos. Porque hoje eu vou usar mais um poder novo pra mim. O Jiraiya meio que ele deu uma atualizada. Saiu aquele nome vermelho dele. E o visual dele deu uma mudada, né. Parece que ele tá com o modo Sanin. Então eu já vou falar com ele. Que eu quero saber o que que o Jiraiyazinho vai ensinar pra gente. Se no último treinamento ele ensinou a gente o 50% do poder pra derrotar os sapos. Eu acho que hoje tem mais 50% e eu vou conseguir despertar o modo Sábio do Sapo. Hoje iremos finalizar o seu treinamento. Você está pronto? Estou. Se me derrotar, você conseguirá dominar o modo Sábio dos Sapos. Mas não será fácil. Beleza, Jiraiya. Se é pra só te derrotar, eu acho que eu vou conseguir sim, tá. Então vamos ver aqui. Ok, let's go. E... Caraca, ele tem 8 mil de vida. Tá, beleza. Beleza. Calma. Caraca, cadê ele? Meu Deus, deu uma lagada do server. Pera, calma. Caraca, por que minha bijudama tá tão grande? Errei ainda, velho. Nossa, errei. Tá muito grande minha bijudama aqui. Que isso, velho. Nossa, lagou tudo. Caraca, eu queria usar a bijudama pra ser mais rápido, mas acho que eu só prejudiquei um pouco o mapa aqui. Calma, deixa eu carregar esses aqui. Calma aí. Jiraiya, toma. Caraca, ele tá rápido agora. Que isso? Cadê ele? Caraca, tá muito lag, velho. Quebrou minha parada. E ele tá rápido, tá? Acho que ele tá ativando o poder dele agora ao máximo. Caraca, mas ele tira vida, hein? O boy que eu regenero também, então tá de boa. Matei? É? Tanca essa bijudama aí. Nossa, ele tancou, velho. Ele tancou a bijudama. Caraca. Mas ele ficou com mil de vida. Muito lag. Tá tudo tremendo, meu Deus. Cadê ele? Ah, o bichão sumiu, velho. Cadê ele? Mais um estapa. Morre. E... Mais um e... F. Poderes novos! Poderes novos. Cadê o Jiraiya? Completei a missão. Completei a missão. Agora eu tenho o modo sun, galera. Vou até desativar isso aqui. Parabéns por me derrotar. Agora você poderá usar o modo sábio dos sapos. Beleza, 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 beleza. Tá, temos aqui Sage Mode. Já vou clicar pra ver... E aí? Peraí, calma aí. Calma aí que eu não sei o que rolou aqui. Calma. Ih... Eu tô sentado. Eu preciso segurar? Eu não sei como é que eu faço pra usar. Tá, vai. Segura. Acho que eu tenho que carregar o máximo que der, não? Vou segurar aqui até ver o que dá. 100%. Caraca! Eu tô com o modo sábio dos sapos, galera. Mano. Mano, eu já quero testar isso aqui. Peraí, calma aí. Tem um negócio aqui chamado Massive Hazen Shuriken. Eu já quero ver o que que é isso. Ultra Big Ball Razenga. O que se faz? Agora eu quero ver. Nossa! Mano, peraí. Isso tirou 5 mil de vida? Não é possível que isso tirou 5 mil de vida. Tem o Massive Hazen Shuriken. Deixa eu ver. Calma. Carrega tudo, carrega tudo. Caraca! Caraca! Moleque, isso aqui é roba... Peraí. Calma aí. Eu consigo. Eu consigo! Eu consigo! Mas desativou? Ah, eu desativou, eu desativou. Desativou? Eu não sei. Eu tô com o modo coisa ainda? Eu não sei se eu tô... Eu não sei se eu misturei tudo. Deixa eu ver. Calma aí. Eu quero ver se eu dou mais dano. Peraí. Calma. Eu vou carregar isso aqui. Bora ver. Eu ativei tudo. Mano, isso tirou muito a vida dele, velho. Eu acho que eu tô com o modo sem juro ainda. Porque olha meu tchacar ali embaixo. Tá vendo que tá meio verdinho? Olha, olha a vida dele. Olha a vida dele indo embora. Olha. Oh! Caraca! Mano, isso é muito OP, velho. Isso é muito OP, tá? Quanto de dano eu tô dando? 2 mil de dano. Você sabe o que é isso? 2 mil de dano? Eu ativando tudo. Mano, eu tô muito forte, cara. Que que é isso, cara? Ah, não. Ah, vai dizer que o John Jones não é digno de ter um terceiro. Olha o tamanho dessa bijudama também. Mano, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte mesmo. Eu vou até desativar. Mano, olha isso. Eu consigo ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, velho. Cara, essa eu não esperava. Eu tenho uma coisinha pra fazer agora. Então eu preciso ir logo. Tá, beleza. O Gabriel deve estar aqui como sempre, né? Ele não deve ter se mudado daqui ainda, não. Preciso conversar com ele sobre aquele negócio. Sobre o T-Cin. O que é que ele falou pro Kony? Olá! O que é isso? Oi! O que foi? Por que você tá com a roupa da Katsuki? Ah, se desistirar! Se desistirar, se desistirar. Mas por que você tá usando a roupa da Katsuki? É porque o nome prestou pra eu ir destruir uma vila com ele. Ah! Aí eu fui ajudar ele lá. Só pra ninguém descobrir que sou eu, caso alguém chegasse lá. Aí eu tava com a roupa da Katsuki só pra esconder. Ah, entendi, entendi. Tá, eu quero falar uma coisa muito séria contigo. Sim, e esse modo sabe? Eu nem tô ativado. Como é que você sabe que eu tô com o modo sabe? Pra mim tá ativado. Ei! Pra mim nem tá ativado. Sua bruxa. Então, meu, recentemente recebi algumas informações que você estaria ajudando o Kony a despertar um poder oculto do Byakugan. Gostaria de saber mais sobre isso. Ah, eu tô ajudando assim, mais ou menos, né? Tô ajudando no que eu posso, porque eu não sei muito sobre esse poder, não. É loucura, tá? Bem louca, coisa bem louca. Tipo, até de lua, de coisa da lua. De lua? Como assim? De Byakugan. É louco, eu tô estudando ainda. Você não tem como explicar muito bem, porque nem eu sei. Mas, ele precisa de vários Byakugans. Então, se eu fosse você, eu tomaria cuidado com ele. Peraí, peraí. Como assim precisa de vários Byakugans? Não entendi direito isso. É, ele vai ter que matar muito o Hyuga, pegar vários Byakugans pra colocar nele. É isso que eu entendi até o momento. E qual é o nome desse poder mesmo? Tenseiga. Peraí, se ele precisa de vários Byakugans? Na série apenas tem três Hyugas? É, tem um Hyuga lá na Vila da Folha, que ele falou que ele vai pegar. Porém, 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 o meu ele não vai pegar. Por que que ele vai pegar o meu? Porque ele precisa de mim pra liberar outro Sengan. Agora já, você, eu já não sei. Aí tu se vira com ele. Então, quer dizer que o Pilantra tá querendo buscar um poder oculto do Byakugan, e pra isso ele tem que matar outros Hyugas. Sim, sim, sim. Ele falou que vai pegar muito na família secundária, porque família secundária, você sabe como é que funciona, né? Ah, eu fiquei sabendo que ele tá com um segredinho com o Noah, tá ligado? E parece que você tá envolvido no meio também, né? Porque os três tão andando muito junto, né? O que que tá acontecendo? Eu falei com ele umas três vezes até o momento, agora. E umas foi só pra descobrir esse poder dele, umas três vezes só pra descobrir esse poder dele. As outras foi só acaso. Tá, então é isso que ele tá planejando. Pegar vários Byakugans pra conseguir despertar esse poder do Tencigana. É, só que primeiro eu vou ter que descobrir como que faz pra despertar isso nele. Pra ele vir aqui, aí eu vou ajudar ele com isso aí. Mas se eu fosse você, eu ficava com os olhos bem abertos, com o Byakugan, bem ativo. É, melhor eu ficar bem ativo meu com o Byakugan. Mas deixa eu te perguntar, quer fazer um trato comigo? Que trato? É porque tem que ser benefício pra mim também, eu não posso só fazer amizade com os outros assim. Ah, vai ter vários benefícios pra vocês, pra você, quer dizer. Ó, é o seguinte, se eu conseguir todos os olhos primeiro e eu chegar primeiro que ele, você me dá o Tencigana? Me ajuda a despertar o Tencigana? Não tem como. Por que não? Porque é por algum motivo, é dele. Amigo, o DNA dele nem é nem parte humano. Ah, mas você daria um jeito? Não tem como, o DNA dele nem é humano, é por isso que ele tem esse bagulho. Então eu não posso despertar o Tencigana. Não, você acha que eu não ia tentar botar em mim? Faz sentido, faz sentido, você é bem pilantra nesse, nesse quesito. A verdade é que eu poderia roubar os olhos dele. Ah, mas você não vai no caso. É. Vai roubar o olho dele? Não, 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 é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, não farei, não farei mais isso, não farei mais isso. Mas de qualquer forma, muito mais, porque eu não sei se eu colocar os olhos dele em mim, vai que eu morro. Vai funcionar, né? Entendeu? É, não sei se vai funcionar. Por isso que você falava com ele, se der pra replicar, eu ia tentar. Só que as minhas pesquisas recentes demonstraram que não dá pra replicar, é impossível, é impossível, porque eu preciso de várias biakugãs. Como é que eu iria replicar um processo que eu preciso de um DNA específico, com várias biakugãs, tipo, nosso DNA humano, pra fazer um bagulho, é um bagulho muito estranho, né? É louco, não é? É complicado, mas meu olho ele não vai ter. O meu olho eu certeza que ele não vai ter, porque ele precisa de mim, então aí eu tô de boa. Agora você, você é pelo Mateus. Ah, fica tranquilo, fica tranquilo, eu tô bem mais forte agora com esse novo modo que eu tenho agora. Mas você acha que ele viria atrás de mim? Eu não sei, eu não sei, eu tô falando sério, eu não sei hoje. A dúvida não é saber se ele vai ou não. O problema é de não saber que ele vai. É essa a questão. Ele falou com você? Ah, não, ele conversou com o Noa em segredo. Então então é o problema. Se ele não falou com você, ele pode estar de você. Desgraçado, cara. Eu vou ficar mais atento com isso. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou interceptar esse mal agora. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, Gabriel, mas eu vou dar um jeito nisso, tá? Tá bom. Boa sorte de lidar com o seu plano aí. Você não me ajudou muito no que eu queria, mas... É porque eu não tenho como eu botar em você nem botar em mim, senão eu poderia botar em mim. Entendo, entendo. Mas agora eu vou indo, se cuida aí, tá? Porque você pode ajudar ele a despertar isso, mas ele também pode conseguir sozinho. Vai que ele vem atrás do seu biakugã também, não é? Vai nada, vai nada. Ele precisa de mim. Tá bom. Boa sorte aí no seu projeto que você tá fazendo, sei lá o quê. E boa sorte aí na sua vigilância, o Kony. Tchau. Tchau. Caramba. O que eu vou fazer agora? Parece que isso é um poder só dele. Não, mas eu também sou Ryuga, cara. É, mas nem sempre funciona do jeito que a gente quer. Talvez eu... vá conversar com ele agora. Ele deve estar aqui em algum lugar. Vou procurar ele. Ah, parece que eles já estão aqui na base da Katsuki. Vou pegar logo eles desprevenidos mesmo. Sempre eles estão fazendo reuniões secretas? Então é minha vez de descobrir o que eles estão falando. Porque eles são... São pessoas muito... Ora, ora, ora. Novamente fazendo reuniões secretas, não é mesmo? Que reunião, gente? Não tá fazendo reunião, reunião. Não tá fazendo reunião. A gente só veio conversar. Engraçado que sempre tá só os dois juntos, né? Não, mas... Ué, como assim? Como assim? Sempre, sempre, né? Sempre vocês dois estão juntos fazendo algum tipo de reunião secreta, onde eu não posso saber? Ué, isso tem a ver comigo. É, ele que me chamou. É, não sabia que a Katsuki se reunião assim solos, não. Que solos? Como assim solos? Praticamente isso aqui é solo, né? Vocês dois conversando sozinhos, né? Que nem da última vez, né? Que parece que você, Noah, tá ajudando o Cone a despertar alguma coisa nova, não é mesmo? É, mas é porque ele me pediu. Esse é o trato. Como é que você sabe disso? Esse é o trato. Ah, então quer dizer que vocês têm segredos. Olha só. Não, esse é... É, eu te falei... Eu te falei... Você não me falou nada. Eu te falei que tinha um trato antes de entrar na Katsuki. Qual era o trato? Eu falei, eu tinha que ajudar ele a conseguir a biju e também nos objetivos dele. Ah, engraçado. Meus objetivos nada, né? Porque ninguém me ajuda em nada. Não é mesmo? É, como é você? Ah, entendi. Eu tô correndo atrás das minhas coisas. Eu só tô pedindo a permissão e a ajuda dele. Isso não te convém. Ah, não me convém? Ah, tô pedindo ajuda e tudo mais. É, então é assim. Assim, se vier atrás de mim, vai morrer, tá? Porque eu já sei muito bem seus objetivos. Como assim? Que objetivo? Eu tô aqui planejando toda a minha... Ah, é? Como assim? Não, você não sabe, né? Pra ele despertar esse tal poder oculto dele, ele precisa de Byakugan. Né? E o que ele precisa? De muitos Byakugans pra despertar o Tensei Gun, não é mesmo? Não, é... Mas Byakugan é o que não falta. É, o que não falta, né? O engraçado, o engraçado é que se vier atrás do meu olho, vai morrer. E eu não quero nem saber se você é da Katzky. Eu vou usar tudo. Ninguém aqui tem medo de você. Ninguém aqui tem medo de você. Eu acho que de nós você é o segundo mais fraco. Ah, eu sou o segundo mais fraco? Ei, 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 ei. Cuidado, você tá vendo? Vamos parar com isso, vamos parar com isso. Ah, agora é vamos parar com isso. Ah, ele vem, me chama de do mais fraco de todos, mas ele não aguenta. Ele tem que ficar falando as coisas. Ah, mano, se vir pra cima, vai tomar. Vem pra cima de quem? Vai tomar o que? Você é fraco, Cony. Você não vai chegar nem perto de mim, meu querido. Bom que você tá com inveja aí, porque a gente tá planejando... Inveja? Eu só não tô acreditando que vocês estão fazendo planos secretos aí, em vez de compartilhar com os amigos, mas nem isso você consegue. Você quer mesmo chegar perto de mim desse jeito? Você quer mesmo? Aí a gente vê quem é o mais forte, né? Vamos parar com isso. Aí a gente vê quem é o mais forte, né? Vamos. Ah, ué, a gente é a Katsuki, a gente é o time. É, eu não sei se eu devo confiar nesse time, não. Quem veio pra cima foi ele, eu tô, Kevin. Tô na minha aqui, ele tá aí cheio de inveja. É, a próxima ele morre, tá? E já tô avisando logo, Cony. Se vier atrás do meu Biakugan, você vai morrer. Mas se vier pra cima de mim, morre. E eu tô avisando, meu não, ó. Eu não vou querer nem saber se ele é da Katsuki ou não. Porque desde o início que você chamou esse cara pra Katsuki, eu nunca confiei nele. Esse Koko. Tá, 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 tá. Vamos parar, Rodolfo, que é brincadeirinha, né? Tá muito folgado, muito folgado. Oi, eu vou ir fazer a minha missão, Noah. Só controla aí, seu... Vai mesmo, cachorrinho. Vai mesmo, vai embora. Eu vou embora também. Eu não tô sabendo como confiar em você, não, Noah. Você tá muito estranho, cara. Tá, mas é... Isso eu acho que era relevante pra ele, né? Porque é o poder oculto dele. O Gabriel falou que você tinha algum poder. Ah, engraçado que é um negócio só dele, né? Mas eu não tô vendo os objetivos da Katsuki sendo cumpridos, né? Ah, relaxa. Porque tá sendo assim. Ah, tá. E você tá muito estranho. Muito estranho mesmo, tá? É, eu posso ter me exaltado um pouco, mas sei lá. Esse cara tá muito folgado, tá ligado? Eu realmente não sei se eu devo confiar nele nem no Noah. Porque toda hora essas reuniões secretas, toda hora esse papinho de, ah, eu tô ajudando ele, tô ajudando ele, não tá colando direito, não. E o Noah tá muito estranho. Como assim os objetivos da Katsuki tão sendo concluídos? Eu ainda não vi a gente fazer nenhum objetivo. Só juntando pessoas e, sei lá, selando bijus na gente. Mas eu não tô vendo um objetivo atrás disso. Tá tudo muito complicado, tá tudo muito confuso. Mas pelo menos eu tô ficando forte. E aquele cara vai se arrepender mesmo de ter falado que eu sou o mais fraco entre eles. Eu vou ainda despertar meu poder supremo. E ele tá lascado. Vou acabar com ele. Mas agora eu preciso treinar. Ficar mais forte. Com o modo sábio, com jutsu natural, com chakra natural, eu consigo ficar ainda mais forte e despertar novos poderes. Tá, mas agora eu tô indo. Eu preciso descobrir o que eles estão aprontando. E se o que o Gabriel disse tá certo, eu preciso tomar cuidado. Todos vocês sabem que, recentemente, o Jujones aqui despertou um poder. Que, no caso, foi o poder do modo Senju dos sapos. E, velho, eu fiquei muito poderoso com ele. Mas vocês sabem também que o Jujones tem um poder diferente, que é além desse do modo sábio. Que, no caso, é o poder das bijus. Então, vocês sabem que eu tenho o primeiro poder da biju, que é esse daqui. Tenho o segundo, que eu me transformo nessa outra aqui, que vocês estão vendo agora nesse exato momento. E, cara, recentemente eu despertei o poder completo dessa biju. Porque, assim, eu sei que eu tô correndo um grande perigo. Então, eu preciso estar muito, mas muito forte pra despertar esse poder. Meu Deus do céu, mira pra cima agora! Não! Cara, não era pra isso ter acontecido. Não era pra eu ter tacado a biju-dama aqui. Não desse jeito! Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu quase destruí a base. Eu destruí a base? Não destruí. Agora, eu consigo virar o poder máximo da minha biju. E, olha, eu vou. Tá, mas, no momento, eu vou esconder isso dos meus amigos e de todos os participantes. Porque eu não quero que eles fiquem sabendo que eu já consigo controlar o poder máximo da minha biju. Então, esse é um segredo nosso, tá? E eu preciso também avisar pros meus amigos que quem destruiu aquilo ali tudo fui eu. Meu Deus. Ah, e como eu tô sabendo que eu estou sob uma suspeita de ataque, né? Que, provavelmente, o Kony vai vir atrás do meu Byakugan. O que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou atrás de mais poder. E pra conseguir poder, eu acho que a única forma de burlar o sistema todo é ir atrás do Gabriel. Ele é o cientista doido aqui que ajuda todo mundo. Então, talvez ele tenha alguma coisa pra mim. Johnny, eu estava esperando você chegar. Como você estava me esperando chegar? Era bem óbvio que você ia voltar aqui, né? Você brigou lá comigo, provavelmente. Como é que você sabe? Porque isso era óbvio que ia acontecer, não era? É, eu fui atrás dele mesmo. Mas a gente não chegou a brigar, não. A gente só deu uma discutida. Ah, entendi. Então, eu deduzi errado. Mas como você vê aqui, então, disso eu estava certo. Inclusive, e aí, o que que deu? Vocês discutiram lá? Eu não sei. O que que deu? Provavelmente ele vai vir atrás do meu Byakugan. Ele estava dando uma disfarçada. Ele e o Noah estavam muito estranhos. Mas, provavelmente, ele vai vir atrás de mim. Eu não sei. Eu acho que eu estou correndo perigo. E, para me proteger, eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de poder. Por isso que eu vim aqui. É, então. Eu já imaginava que você ia fazer isso. Vem comigo. Retado? O que que você teletransportou? Eu deixei tudo praticamente pronto. Você vai ser minha segunda cobaia. Não, cobaia. Peraí, cobaia é o quê? Eu já disse para você que eu não gosto de ensinar de cobaia. A primeira vez deu certo. Mas eu acho que foi tudo sorte, tá? Não, não, não. Fica tranquilo. Você não vai ser cobaia, porque eu já testei no Noah. Então, meio que ele já foi a cobaia. Você vai ser o segundo protótipo. Ah, marca da maldição no caso agora. Aham. Você quer ou não quer? Peraí, peraí. Isso aí não vai te dar domínio do meu corpo, não. Ei, peraí. Isso não vai te dar domínio do meu corpo, não, né? Não. Ah, tá. Então eu tomo, vai. Não tenho escolha. É poder, poder. A gente aceita. Marca da maldição. Tá, tem mais uma outra coisa. Ai. Foi isso. Meu pescoço. Caraca, por que eu não preciso doer? Tá, agora. Toma isso daqui. É isso aí que vai fazer ativar. Você vai aumentar um pouco o seu chakra e a marca vai absorver. Ativado da marca da maldição. Tá, ok. Se você comer, ele vai aumentar o seu chakra e a marca vai absorver e você vai se transformar. Ou explodir. Peraí, eu vou explodir? Ué. O que que é isso? Achei que você ia explodir. Que bom que ele explodir. Eu achei que eu ia explodir mesmo, mas caraca. Ei, meu biakugan tá... Tá estranho meu biakugan. Tá preto. Não tá preto. Meu olho na verdade tá preto, né? Seu olho tá preto. Caraca, olha a marca no meu peito. Caraca, igualzinho do Kimimaro mesmo. É porque você é do clã dele, né? Também é. Sim. O nosso tem a marca lá, pareceu da 4xazes, porque ele é o T-R. Ah, interessante. Deixa eu tirar aqui a roupa do... Do coisa. Quero ver da Katsuki. Ah, é? Deixa eu dar uma olhada. Caraca. Que doido. Que doido. Que doido. Peraí, mas eu fiquei mais forte com isso aqui? Fiquei, né? Claro que você ficou. Mas não vai testar comigo, não. Vai testar com outra coisa. Não, não vou testar com você. Não vou testar contigo. Mas, caraca, obrigado, velho. Obrigado. Tava pensando que puder mais. Eu achei que você ia criar asa que nem um... Eu achei que você ia criar asa, mas... O nono conseguiu criar asa também. Tinha que você ia criar asa. Ninguém criou asa. Mas eu não tenho asa mesmo. O do Kimimara é um rabo. Não, eu sei, mas eu botei pra criar. Ah, mas não veio asa pra mim, não. Então, seu plano é falha. Que pena. Mas eu posso voar. Pode? Posso. Voa? Não, não posso voar agora, não. Mas eu posso voar. Então, pronto. Eu quero voar. Na verdade, eu posso voar, mas eu não quero voar agora, entendeu? Saquei, saquei. E aí, só, Bijo. Conseguiu controlar certinho? Não, ainda não. Ainda estou na segunda fase. Entendi. Tá, agora que você tem que a marca da maldição e tudo mais, e você meio que tá fora, você vai fazer o quê agora? Então, eu não tenho muita coisa pra fazer, não. Eu vou ficar na minha, de boa. Mas caso aquilo lá que você já sabe... Não, você vai mostrar pra eles? Não sei se eu vou mostrar assim de cara, não. Acho que, sei lá, como eu tava dizendo, caso o Cone venha pra cima de mim, de alguma forma, pra pegar meu Byakugan, eu vou ter que usar isso aqui contra ele, né? Entendi. É, isso aí parece um bagulho forte. Se você usar a marca da maldição, o modo sábio, Byakugan, Biju, talvez você fique muito forte. Caraca, é verdade. Pior que eu tenho tudo isso, né? Caraca, que golpeio. Sim, mais esse bagulho aí de osso. Mais esse aqui de osso, verdade. Mas... É, então você tá bem poderoso. Cara, é... Eu ainda tô meio coisa com esse negócio do PC Gun, velho. Porque, tipo... Eu não me conformo que só um Cone pode ter isso, tá ligado? Tipo... Ai, eu quero... Ah, é, ué. Você quer que eu faça o quê? Não, eu não quero que você faça nada. Eu queria ter também, mas já que você disse, você que é o cientista aqui que eu não posso ter, porque ele tem um DNA diferente, né? Enfim, não tem o que fazer mesmo. Você não vê esse celular aqui não, né? Ou você... Você aprendeu o Hirai Shin? Ah, sim. Isso aqui... Deixa eu dar uma olhada em mim aqui, né? Ah, sim. Ainda bem que você não me marcou. Não é pra me marcar não, tá? Não, não vou te marcar não, menino. Ah, sim, tá. É, mas... Tá, deixa eu ver, deixa eu ver o bagulho aí. O que que você quer ver? Mostra de novo. A marca. A marca da maldição? Sim, sim. Aí. Seram essas coisas da Katsuki que eu consegui te ver direito? Ah, pera. Calma, meu Deus. Tirei. Ô, louco. Eu tô parecendo mais um Onido que um... Ô, Biel, você me marcou. Pareceu na minha cara, velho. Tira essa marca daí. Interessante. Nossa, que interessante. Você botou a marca, Biel, no meu rosto, Biel. Ah, tá. Faz sentido. Biel, você colocou a marca em mim de novo, Biel. Pode tirar. Eu não coloquei não, menino. Colocou se tem uma marca na minha espada aqui, que eu tô vendo aqui nas minhas costas. Ah, eu não vi. Ah, você não vi. Essa eu não vi, essa eu não vi, essa eu não vi, essa eu não vi. Não, é porque... Não, é porque... Então, olha o que eu acabei de descobrir. Se eu, por um acaso, coloco a marca na frente, ele fica nas costas. Sim. E se eu coloco as costas, ela fica na frente. Então, essa foi essa aqui. Tá na minha cabeça, Biel. Eu quero marcar. Entendeu? Não, eu tava testando. Eu não sabia se eu tava realmente pra colocar na pessoa. Eu consigo ativar o modo sábio também, Biel, com isso. Tô vendo. Cara, eu gostei desse visual. Acho que eu vou deixar ativado. A marca da maldição. Tem alguma coisa que me deixe prejudicar minha saúde com isso? Ou nem? Não. É só chakra natural com chakra natural também. Não, tipo, eu digo, fica com o modo da marca da maldição ativado o tempo todo. Acho que tem, sim. Não fica usando o tempo todo, não. Desativa aí agora. Eu ia ficar usando o tempo todo. Não, não deixa ativar o tempo todo, não. Faz isso, não. É. Faz isso, não. Eu acho que se você não explodiu no momento que você virou, você pode explodir depois. É um bunch de chakra, né? Mas eu tô com muita chakra também. Sabe qual chakra eu tenho? Ah, 76 mil. Quê? É, com um bagulho a mais, né? É, com o modo sábio. Ah, tá. Eu pensei que você tava com, tipo, padrão 76 mil. Falar, caraca, que chakra era esse? Quanto de chakra você tá? É só me errado aí. Olha o dano que ela dá. Ai! E ela ainda dá veneno. Sabe o que também dá veneno? O quê? Isso aqui, ó. Não! O desgramado na minha cara. Vê, sapinho. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Vai embora, vai, vai. Pera aí. Se o sapo tá envenenado, se o sapo tá envenenado. Ele vai morrer envenenado. Se o sapo tá envenenado. Para de usar esse jutsu, velho. Que ódio. Ah, tá. Mas enfim, Bel. Valeu aí pela marca da maldição. Tô te devendo um aí, tá? Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô uma shuriken na cara, vai. Errei. Ignorante, meu Deus do céu. Beleza. Beleza, pelo menos o Gabriel ajudou mais uma vez. Ele sempre ajuda, só que dessa vez eu tô devendo pra ele um favor. Tá, isso daqui é muito importante, que eu vou estar mais forte. Porque eu não vou ficar usando toda hora, não. Vai que eu corro o risco de ser explodido. E deixa eu sair logo daqui antes que alguém me veja saindo desse lugar asqueroso. É, parece que recentemente o Noah teve uma missão de destruir a vila. E ele destruiu a vila da pedra. Olha como isso aqui tá acabado. E aqui vai ser perfeito pra testar meu poder. Eu tinha dito pra vocês no início do episódio que eu tava com o poder completo da Tio Mei. E velho, a Biju Dama tá gigantesca também, galera. Eu não tô nem zoando com vocês. E é aqui que a gente vai testar esse poder. Eu quero ver qual é o nível de destruição total, assim, com o poder máximo da Biju. Porque naquela hora eu destruí tudo e eu não tava com o poder máximo. Eu estava com a forma 2, que no caso é essa daqui que eu tô usando nesse momento. Mas eu quero saber o quão destrutivo vai ser a minha Biju Dama na forma final, galera. Então, eu vou me transformar aqui na Tio Mei Zona. Beleza? E o bom é que ela voa, como eu tinha dito pra vocês, ó. Eu posso ficar aqui voando. Eu posso cortar o mapa voando com ela, véi. Isso aqui é muito bom. E agora, bora testar o que vocês querem ver. Na verdade, o que eu quero testar, que é a Biju Dama. Ai! Qual foi? Eu destransformei. Por que eu destransformei? Estranho, era pra eu ter destransformado. Mas enfim, deixa eu carregar a minha tia craqui. E aí, a gente consegue... A gente consegue virar a Tio Mei de novo. Deixa eu só carregar a minha tia craqui. Beleza? Já me transformei. Agora é a hora da gente preparar a Biju Dama. Que... Não! Ah, qual foi, velho? Eu não consigo usar a Biju Dama com o modo transformado, não? Eu queria usar com o modo transformado, velho. E eu me destransformo muito rápido desse modo, tá? E isso é muito estranho. A minha tia craqui tá cheio ali também, 60 mil. Caraca, será que eu consigo manter mais o modo Biju se eu tiver com o... O modo sanguinho dos sapos? Beleza, ativei o modo sábio. Agora a gente ativa aqui o modo da Biju, né? Uma forma. E a última forma. Caraca, eu consigo, velho. Ficou muito forte. E a Biju Dama? Tá segurando? Não lembro qual é o botão. Não consigo usar a Biju Dama nessa forma, galera. E eu destransformo muito rápido. Não consigo. Caraca, eu queria muito testar a Biju Dama, velho. Mas não consigo. Não tô conseguindo usar a Biju Dama. Que ódio, cara. Que ódio. Meu Deus, eu queria testar, mas... Pô, olha a demora que dá. 70 segundos. Tipo, quase 100 segundos só pra usar. Fazer o quê, né? Eu acho que eu consigo... Destruir alguma coisa com isso aqui. Deixa eu ver. Esse aqui no máximo. Que é 6. Ativa. E joga. Não era em mim, não! Ó, o cara que destruiu um monte, hein? Caraca, fiz uma bolona aqui, velho. Que doido, cara. Nossa! Ai, ai. Caraca, não sobrou nada do prédio, meu irmão. Mano, se o Razen e o Shuriken é assim... Mas a Biju Dama. Vocês viram lá no início, né? Eu usei a Biju Dama e tal. E foi OP demais. OP demais. Consegui dominar o poder máximo da Biju de 7 caudas. Esse aqui é o meu poder secreto. Além da marca da maldição. E além do modo sábio dos sapos. É meio que eles já sabem, né? Os inimigos. Mas eu tenho aqui a 7 caudas também. Que vai me ajudar. E também a marca da maldição. Agora que o Biom me deu. Eu ganho algumas coisas. Tipo, força. Ganho resistência. Ganho várias coisas. Então, já vai ajudar pra caramba. Ufa! Finalmente eu encontrei esse cara. Eu precisava muito encontrar o Minato. E é com ele que eu vou conseguir despertar um poder que vai ser muito importante hoje. Eu vi um comentário que me deixou meio intrigado. Meio que estavam dizendo que enquanto tava rolando uma guerra toda. Todo tipo de conversa. Eu estava atrás de poder. E velho. Eu fiquei meio intrigado. Porque tipo... Isso aqui é Naruto Guerra. No final vai ter uma guerra gigantesca. Não importa o lado que esteja. Então sim. Eu vou atrás de poder. E eu vou ficar forte. Não adianta você ficar falando tipo... Ah, o Jon tá longe de tudo. E vai perder as oportunidades. Não, gente. Eu tô indo atrás dos meus poderes. Porque depois... Quem vai se ferrar sou eu. E como eu tava dizendo. Esse poder aqui vai ser muito importante pra uma missão de hoje. Porque basicamente se eu conseguir o Hirashi. Eu posso entrar e sair da Vila da Folha a hora que eu quiser. E já já eu explico o porquê. Cara, eu sei muito bem que tá tendo a reunião agora da Katsuki. Mas tipo assim. Se eles não tão dando a mínima pra mim. Por que eu vou dar a mínima pra eles? Então depois eu apareço lá na reunião. E falo que eu tava fazendo alguma coisa. Mas eu não vou ficar participando da reunião assim. Porque eu não tô recebendo o valor que eu mereço nessa organização. Enfim, logo aqui na minha frente tem o Minato. Bora falar com ele. O Jon 3, vejo que você segue os ensinamentos de pessoas próximas a mim. Veio aprender o Jutsu, o Deus do Voador do Trovão? Vem. Sim, poderia me ensinar? Ensino sim. Mas pra aprender você terá que me derrotar. Você consegue? Consigo, Minatinho. Beleza. Então eu preciso derrotar o Minato aqui. E pra isso eu já vou ativar o poder da Biju aqui pra ficar ainda mais forte. E de quebradinha eu vou pegar aqui o Chakra Flow pra dar dano um pouco mais de longe. Fechou? Então bora lá. Ele tem muita vida. Então bora acabar com o Minato que ele tem 10 mil de vida, velho. E ele é... Caraca, ele é rápido. Mano, minha Biju Dama tá pequena agora. Beleza, acertei ele com a Biju Dama. Ele tá com 7 mil de vida. Caramba, o problema é que ele é muito rápido e às vezes eu erro os ataques. Caramba, eu jogo ele pra longe e ele some. Ah, ele voltou pra cá. E ele mata meu clone muito rápido também, velho. Que isso? Onde foi que eu joguei ele? Caraca, ele é muito rápido, velho. Isso é louco. Mano, eu sinto que eu não tô dando meu dano no máximo nele. Não sei porquê. Caraca, ele é rápido. Meu Deus do céu. Se eu tivesse a Biju, eu acho que ele já tinha morrido. Porque eu acho que, tipo... Por que eu tá com a Biju, eu regenero muito rápido. Então, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Pera aí. Eu vou dar um Rasengan gigantesco nele. Eu acho que eu mato ele. Olha, ele voltou lá pro início. 700 de dano só. Não foi tão importantíssimo, não, né? Enfim. Mas ele já tá morrendo já. Meio cc de vida. E... Cadê ele? Fechou. Eu completei a missão do Minatinho. Agora a gente pode vir aqui e equipar isso. Fechou? E eu acho que, se eu não me engano, assim, a gente marca o lugar. E... Agora, como é que eu faço pra usar, eu não sei. Mano, eu tenho que aprender a usar isso aqui antes de ir pra lá. E como é que eu tiro a marca? Ah, é assim que eu tiro a marca. Tá, mas eu quero aprender como é que eu faço pra teleportar até lá. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Beleza. Beleza, beleza. Lembra do que eu tinha dito que eu tinha uma missão secreta hoje pra fazer antes de ir pra reunião? Então, é o seguinte. Eu preciso ir na Vila da Folha e matar todos os Ryugas pra que o Kone não consiga despertar o Tensei Gun. Então, eu vou lá, vou matar todos os Ryugas, vou pegar todos os olhos e vou acabar com o plano dele de conseguir o Tensei Gun. E... Por que eu queria o Hiraishin? Porque, simplesmente, eu ainda sou odiado pela Folha. Então, eu preciso deixar o Hiraishin fora da Folha. Eu vou precisar entrar na Folha, matar tudo. Caso algum ninja de lá me veja, eu preciso fugir de lá o mais rápido possível. O Hiraishin é muito importante pra isso. Eu acho que vocês conseguiram compreender o que eu tô tentando fazer, certo? Uh, cheguei. Beleza. Tá, ok. Vila da Folha. Agora, eu só preciso ir pra a parte dos Ryugas. Só que, antes de ir lá, eu preciso, simplesmente, marcar um Hiraishin aqui. Tá, mas pra isso, eu vou colocar uma Kunai. Ou eu boto a marca? Eu não queria perder minha Kunai agora. Tá, eu acho que eu vou colocar a Kunai. Então, a gente coloca a Kunai aqui. Olha a coisa, a gente vem, clica no botão de esquerda e teleporta. Tá, eu vou deixar minha Kunai... Será que a Kunai some? Eu espero que não. Vamos colocar a Kunai aqui, beleza. Beleza, com a Kunai posicionada, agora a gente pode ir lá pro lugar onde os Ryugas, mora. Eu vou matar tudo o mais rápido possível, antes que alguém da Vila da Folha me veja. Ah, Kunai tá bem lá. 200 metros daqui. O bom é que o Hiraishin eu posso usar em qualquer lugar. Caso eu seja emboscado, vai ser fácil de fugir. Deixar algumas coisas prontas aqui no inventário já, porque aí eu não perco tempo de chegar lá e já só mato logo, né? Pra não perder muito tempo. Ok? Eu acho que eu não tô com Sage Mode. Já vou ativar o Sage Mode aqui. Ó, não sabe o dos sapos! Beleza, ativado. Tô mais forte agora. Chegamos. Beleza. Tem os Ryugas aqui. É eles mesmo que eu vou fazer. Ah, eu vou acabar com todos eles hoje, né? Eu não vou perder tempo e já vou matar. É, eu acho que eu vou precisar do poder da Biju. Pra ficar mais forte. Eu vou ativar o Chakra Flow aqui também, pra eu bater neles de longe. Ah, vai. Ative isso aqui. Ué, desativou? Ah, desativou. Tinha desativado. Tá, agora a gente pode ficar de boa. Vou acabar com todos os Ryugas que tem aqui e pegar todos os Byakugan que tiver, porque aí já não corro o risco do Kony conseguir isso daqui. Nossa, acabou muito rápido. Então eu bato em um, aí bato em outro, depois eu bato em outro. Tá complicada a situação aqui. E aí, meus queridos? Eu posso lutar com todos vocês de uma vez só. Caraca, mas que Ryugas forte, hein? Meu Deus do céu. Quebrou meu ossinho. Vou pegar outro aqui. Outro Byakugan. Tenho dois Byakugans agora. Tenho que ter cuidado pra não misturar com o meu, que tá aqui em cima. Tá, beleza. Ó, bem que eu podia matar tudo de uma vez só, né? Pera aí. Tem uma galera junto ali. É ali mesmo que eu vou usar. Nossa! Esse Aziz Shuriken é muito, é muito grande, véi. Olha isso, matei vários já. Tá, cadê os olhos? Caraca, não morre não, véi, ó. Mais um olho, beleza. Será que tem mais ninja aqui em cima? Tem ninja aqui, mas tá morto também. Tá morto também. Cadê o povo? A maioria morreu com o Aziz Shuriken. Bom, beleza. Todos os Ryugans mortos. E aqui os Byakugans. Eu achei que tinha bugado, mas não bugou não. Tá de boa aqui já. Tá ok, meu Byakugan continua aqui do meu lado. Ok, vou colocar esses daqui. Porque basicamente, eu não posso deixar que o Kony pegue todos esses Byakugans. Então, pelo menos, a missão foi concluída. Tem Seigan? Acho que você não vai conseguir não, meu queridão. Tá, todos estão mortos. Agora eu preciso sair daqui antes que alguém da folha me ache. Porque se alguém da folha me encontrar aqui, eu tô ferrado. Tá, deixa eu só conferir. Estão todos mortos. Deixa eu ver se não tem nenhum Byakugan aqui. Nenhum Byakugan aqui pro Kony pegar, não. Deve ter outros Ryugans por aí. Mas eu acho que... O Kony não vai conseguir pegar, não. E aí, Kevin? Tchau. Caraca. Caraca, quase. Quase eu ia ser pego pelo Kevin. Tá, vem com o Nai, vem com o Nai. Ah não, vem logo, vem logo. Preciso sair daqui da vila rápido. Beleza. Ozeu, Hiraijin. Tá, eu preciso sair daqui. Eu vou logo lá pra aldeia da chuva, que é onde o Noah fez a base improvisória por enquanto. Pra gente fazer a reunião. Tá, deixa eu sair logo daqui. Eu preciso vazar. Antes que o Kevin consiga me seguir. Tá, bora lá ver. O que o Noah quer nessa reunião. Tô um pouco atrasado, tô. Mas... Vem. Que isso? Ele me seguiu. Você achei? Caraca. Pera aí. Ah, o que você fez lá? Nada. Caraca, ele me seguiu o raid agora, velho. Vem. Ok. Eu vou ter que ficar um pouco mais rápido. Ai, calma aí. Pra ficar um pouco mais rápido eu preciso disso. Tá, bora vazar logo daqui. O Kevin vai me seguir e eu não tô nada afim. Caraca, mano. Eu não esperava que o Kevin ia me encontrar ali não. Tá, bora logo pra essa reunião. Beleza, cheguei. Tá. Essa aqui é a base provisória da Katsuki por enquanto. Na vila da chuva. Tá, já não vou perder tempo, né? E já vou entrar logo aqui. Vai. Meu Deus, a reunião acabou já? É, talvez eu tenha demorado só um pouquinho. Esse aqui tem um baú. Provavelmente deve ser algumas informações que eu deve ter perdido na reunião. Instruções a Katsuki. Tá, o que que é instruções a Katsuki? Vocês estão sofrendo baixas demais. Hã? O que tá acontecendo? Isso aqui não foi escrito pelo Noah. Konoha está saindo na frente da nossa organização. Vocês precisam aprisionar as bijus até que chegue o momento que eu entre em ação. Quem entra em ação, gente? Meu Deus. O que que é isso? A hora está chegando. Vocês precisam daquele Sharingan e da Kurama. Em breve vamos destruir a aldeia da Folha. E vamos nos vingar do atual Hokage. Não percam mais vidas. Bye. O T-Ra-Emi. Gente, quem é o T-Ra-Emi, cara? Eu não tô sabendo de nada. Como assim pegar todas as bijus? Como assim invadir a Vila da Folha? Tá, destruição das vilas. Beleza, o Noah já tinha falado isso pra mim. Mas o Noah não tinha dito nada sobre o T-Ra-Emi. Quem é o T-Ra-Emi? Então quer dizer que o Noah não é o líder da Katsuki. Ele realmente tá sendo mandado por alguém. Alguém deve tá passando as instruções pro Noah. E ele me escondeu isso, cara. É, eu acho que realmente não tá dando pra confiar nessa organização. Muito segredo. Muita coisa acontecendo. E eu tô fora de tudo. Ainda bem que eu tô indo atrás de poder, né? Imagina se eu não tivesse. Ia ser complicado demais. Eu ia ser o mais fraco da Katsuki. Mas enfim. Meus objetivos foram concluídos hoje. E pessoal, eu quero muito pedir a ajuda de vocês. Comentem aí embaixo quem é o T-Ra-Emi. E por que o Noah tá sendo mandado por ele. Caramba, isso tá bizarro. Tá, eu não confio muito aqui nesse lugar. Eu preciso sair daqui. E pra sair daqui eu preciso tomar cuidado. Ó, a chuva até parou. Beleza. Porque se eu tô aqui e se o T-Ra-Emi deve tá me observando. E o Noah e o Kony deve tá por aqui também. Tá, deixa eu sair daqui. Tchau. Tchau.